Oi, eu sou o Crazy Parker. O meu só ia me tornar o maior super-herói de todos. Porém, eu vivo num mundo rodeado de vilões. Então, sejam todos bem-vindos a Minecraft Heróis vs Vilões. Bom, rapaziada, estamos em um novo mundo. Sim, estamos em um mundo recheado de heróis e vilões. E aqui na frente, tem um dropper que decide o seu time, se você vai ser herói ou vilão. E eu tive a sorte de estar pegando o time herói. Vilão. Herói. Herói. É, droi. Pelo visto, a gente tem um inimigo em comum aqui. Você viu, né? O único vilão. Vão ficar me tirando agora, né? Então, eu vou poder fazer o herói que eu tanto amo, que é o Homem-Aranha. Mas eu estou começando nesse mundo agora, ou seja, eu sou um noob. E antes de tudo, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar o meu kit inicial com o Tony Stark. Opa, Sr. Stark, você poderia dar o meu kit inicial? Com certeza, meu mano crazy. Vai em frente e pega o seu kit inicial. Opa, muito obrigado, Sr. Stark. Então, falando com o Sr. Stark, eu consigo 32 pães, um book anti-quill? O que é isso? E também uma backpack? Tá, eu tô intrigado com esse livro. Vamos ver. Seja bem-vindo ao mundo dos heróis e vilões. Nesse mundo, você pode ser herói ou vilão, mas tenha cuidado, pois ambos vivem em conflito. Se você for um herói, fique forte para proteger o mundo. Agora, se você for um vilão, fique forte para acabar com tudo. Nesse mundo, você pode roubar bases e participantes, fazer ataques e dominar territórios. Então, boa sorte. Eita, galera. Como vocês viram, eu tenho que ficar forte, pois esse mundo vive em conflito. É, então eu tenho vários inimigos vilões por aqui. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo, já que aqui nesse Minecraft, é fazer um kit inicial. Então, pra isso, eu preciso quebrar essas madeiras. O ruim é que já ficou de noite. Ou seja, tá rodeado de mobs e eu ainda não tenho nada. E por incrível que pareça, o lugar mais seguro daqui vai ser uma mini caverna. Aqui vai ser onde eu vou tentar entrar. Tipo uma mini caverna igual essa daqui, ó. Aqui tá bem de boa. E agora é só eu fazer os meus kits iniciais. Ai, já tá vindo um zumbi aqui. Tá, eu vou derrotar esse zumbi na mão. Até porque é só um zumbi do Minecraft, cara. Então, eu tenho certeza que eu consigo derrotar ele bem fácil. Ai, tem dois me batendo. Tá, dois eu já não sei se eu consigo não. Boa, um derrotado. E prontinho, consegui derrotar os dois. Agora eu posso estar fazendo minha picareta de boa. Ai, mais um zumbi que é mim pra porrada. Meu Deus, agora é um Creeper também. Ai, sai daqui, Creeper. Não! Ah, ele explodiu, mas pelo menos vai me dar algumas pedras. Muito obrigado, Creeper. E agora eu tenho o meu kit inicial completo. Desse jeito, eu posso pegar alguns ferros e carvão também. Até porque nesse mod é muito importante você ter XP. O quanto mais XP que você tiver, melhor. Então eu vou estar pegando esses carvões aqui e também ferro. Porque eu vou precisar de alguns. E já vou tentar derrotar esse Creeper aqui. Não explode, por favor. Creeper, eu tô longe. Oh, boa! Derrotei o Creeper. Mais XP pra mim. Já vou fazer aqui uma tocha. E vou iluminar aqui pra não vir nenhum mob. Ah, vocês devem estar se perguntando como eu tô conseguindo enxergar aqui sem tocha, tá? É porque eu estou usando uma textura que me dá Night Viesel. Ou seja, até de noite eu vou conseguir enxergar. Antes que vocês falam que foi roubo, eu tô colocando essa textura aqui pra todo mundo que tá assistindo o vídeo conseguir enxergar. Porque se eu tiver muito escuro, eu não vou enxergar. Vocês que estão assistindo também não vão enxergar. E vai ser um vídeo muito ruim. E é por isso que eu tô usando essa textura. Mas se vocês quiserem, eu posso estar tirando. Então comenta aí. E agora eu vou pegar todos esses ferros aqui. O meu primeiro objetivo foi concluído. Pra eu estar virando algum super-herói, eu preciso estar fazendo uma máquina. Porque com essa máquina, eu vou fazer o craft do herói. E a máquina que eu tô falando é essa Switch Database. Eu preciso de outro trídeo, duas Stone Slab, uma Stone Esquentada e quatro ferros. E uma crafting table também. Ou seja, é bem fácil de se fazer. E eu também vou precisar desse Switch Fabcrate. O que é um pouco mais difícil. Porque eu vou precisar de Titânio e dois Trutridium. E também vou precisar desse pendrive aqui. Que se faz com Titânio e Redstone. Ou seja, rapaziada. Eu vou ter que minerar muito. Eu vou minerar, tipo, bastante. Como eu já tinha muitas madeiras e recursos. Eu comecei a ir atrás dos minérios necessários. Até porque eu quero conseguir fazer o meu primeiro herói em um dia. Sim, eu quero fazer tudo isso apenas hoje. Rapaziada, a única coisa que faltava pra mim era Redstone. Mas eu acabei de achar essa Super Redstone. Então, provavelmente, eu vou estar conseguindo fazer as nossas máquinas. Então, eu vou subir aqui onde eu deixei as nossas fornalhas. E vou ver o que falta pra gente tá fazendo a base. Antes de tudo, eu tenho que pegar esse daqui, que já foi, né? E também esquentar a nossa Super Redstone. E pra fazer essa switch, o que tá faltando? Tá, essas lajes. Então, eu já vou aqui deixar esquentando algumas pedras pra fazer laje, né? Já peguei a Redstone. Muito mais do que o suficiente. E vou deixar esquentando também o nosso Titânio. Que eu vou precisar bastante. Agora, eu venho aqui e faço a Slab. Boa, fiz a Slab. Vou precisar de só mais um bloco de pedra. Já vou aproveitar e vou evoluir essa fornalha. Rodiana aqui com ouro, eu vou ter uma fornalha de ouro. E essa fornalha é bem mais rápida. Então, vai tá me ajudando muito nesse processo de fazer as máquinas. Que é um processo difícil. Agora, pega esse bloco e vou fazer a nossa primeira máquina. Prontinho, rapaziada. Primeira máquina feita. Agora, pra fazer essa máquina aqui, eu vou precisar de muito Titânio. E também um bloco de vidro. Meu Deus do céu, mano. Aonde eu vou atrás desse vidro, eu não sei. Mas uma coisa que eu também sei que é necessária é ir atrás desses diamantes. Que eu ainda não tenho diamante. Então, enquanto tá esquentando minhas coisas aqui, eu vou minerar em busca de algum diamantezinho. Beleza, estou aqui na camada correta. Agora, eu vou ficar cavando até eu ter a sorte de achar algum diamante. E eu acho que a minha sorte vai ser bem baixa. Porque eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir achar algum diamante. Achei! Nossa, galera. Achei logo super diamante, cara. Nossa, e eu nem andei muito. Olha o tanto de super diamante. Até parece mentira, mas super ouro. Meu Deus, tudo é super aqui, galera. Olha o tanto. Ah, não é possível. Não, 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 não. Não é possível que tudo esse é diamante, galera. Não é possível. Nossa, é tão fácil assim achar diamante nesse mod de heróis? Meu Deus. Eu tô literalmente abismado. Ah, não. Ah, não. Nossa, olha o tanto de minério, galera. Eu tô literalmente abismado com isso. Mas eu vou pegar todos esses diamantes aqui e, meu Deus do céu, nunca na minha vida eu ia achar tantos minérios assim. Nunca. Agora, com muito cuidado, eu vou ter que voltar pra minha fornalha. Que isso, quanto bicho. Tá, eu acho que eu tô conseguindo voltar vivo, né? E, bom, encontrei minha fornalha e só tem um zumbi aqui que vai ser derrotado. Pronto. Vou até iluminar aqui pra não vir nenhum bicho. Meu Deus do céu, não olhei pra você ainda, velho. Tá, agora eu vou esquentar esses meus super diamantes. E também esquentar o super ouro pra aproveitar e fazer mais, né? Nossa, meu inventário já lotou, rapaziada. Vou guardar algumas coisas importantes aqui na minha bolsa. Vamos fazer aqui um ingote de titânio. E agora eu faço isso daqui. Tá, eu tenho que pegar os diamantes. Meu Deus, quanto diamante, galera. Eu vou até fazer mais, cara. Eu vou literalmente fazer uns dois, três, quatro desses. Quanto der. Ó, vamos vir aqui. É, eu consigo fazer dois, rapaziada. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer dois desses. E pronto. Agora eu tenho essa engrenagem que é o Switch Core. Tenho duas dela. Já vou guardar aqui no meu inventário. E também a Switch Database. Agora tá faltando só, acho que, o pendrive. E o pendrive se faz bem fácil, galera. É facinho pra fazer o pendrive, cara. Ó, eu faço um ingote. Deixo os ingotes aqui do lado. Aqui no meio eu coloco o titânio. Aqui ferro. E uma redstone. Tá feito o meu pendrive. Meu Deus. E agora só tá faltando uma máquina. E a única coisa que eu preciso é o vidro. Então eu vou até pegar minhas coisas aqui, né? E vou atrás desse vidro. E, rapaziada. Na saída da caverna, eu já encontrei bastante areia. E como eu preciso apenas de uma, eu vou pegar só uma. Meu Deus, eu tenho que andar com o inventário cheio, cara. Vamos fazer aqui o meu vidro. Agora eu posso fazer a minha última máquina. No caso, eu vou precisar de dois assim. Meu Deus, vai dar bem exato, galera. Ou vai faltar... Mentira que faltou um titânio. Mentira que eu vou ter que minerar de novo, galera. Um titânio, cara. Um titânio. Ai, eu nunca me senti tão triste assim. E aqui embaixo eu acabei de encontrar um titânio. E não dá pra pegar com essa picareta. Sai daqui, zumbi. Meu Deus, que mob chato. Boa, derrotei ele. E agora eu vou pegar o meu titânio. Boa. E tem mais titânio. Eu vou aproveitar e vou pegar tudo, né? Porque titânio sempre é necessário. Prontinho, rapaziada. Agora eu consigo fazer a minha última máquina. Eu preciso colocar esses dois titâneos aqui. Os dois tutridium também. Os dois blocos de titânio. E o meu bloco de vidro. Tá feito tudo. Galera, desse jeito eu posso fazer qualquer herói. E eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho que pegar aqui a minha suíte database. E eu vou colocá-la aqui no chão. E agora eu tenho uma opção de heróis bem grande pra fazer. Tipo aqui do grupo 1, que são os primeiros. E tem uns heróis bem interessantes. Mas o que eu mais gostei foi o Dick Grayson. O Dick Grayson, ele é nada mais, nada menos do que o primeiro Robin. O meu personagem favorito de toda DC. Pra fazer ele, a única coisa que eu preciso é essa acrobacia aqui. Bom, eu não sei. Eu preciso de um craft de iron block. E preciso de quatro desse que eu tenho também. Ah, esse daqui eu já consigo. Vamos liberar. Forçar um. Grupo 1 tá liberado. Esse tá liberado também. É, tá faltando só esses dois. Eu venho aqui na minha bolsa e transformo esses blocos aqui em iridescentes. Boa, meu Deus! Nossa! Eu não sabia que dava tudo isso. Nossa, eu não sabia, galera. Mas, mano, eu tenho muito iridescente então. E eu vou ter que fazer um bloco de iron. Agora eu posso vir aqui e falta o quê? Ai, falta XP, galera. Ai, falta XP. Falta 20 de XP. Sério? Isso, galera. Tá faltando só XP. Sempre falta uma coisinha. Tá, mas eu consigo pegar um XP aqui, ó. Ó, vindo aqui eu consigo pegar um XP derrotando essas lulas. Desculpa, lulinhas, mas eu tenho que derrotar vocês. E já vou tá esquentando mais minério também pra tá ganhando mais XP, galera. Então vai ficar esquentando aqui os minérios. Vamos liberar isso. Boa! E agora eu vou precisar de ao total de 30 de XP. Meu Deus, galera. Vai ser muito demorado isso. Eu vou ver o quanto de XP eu consigo só esquentando minério. Porque eu tenho bastante. Eu vou deixar aqui os minérios esquentando. Ó, esses diamantes que já me deu um 1 de XP. Eu já vou aproveitar e também vou fazer uma picareta de diamante. E vou voltar aqui pra nossa caverna pra tá conseguindo pegar carvão. Porque pegar carvão também dá bastante XP. Mas se eu não conseguir muito XP pegando carvão, eu também tenho outra estratégia pra tá conseguindo esse 30 de XP. E eu acho que vai ser uma estratégia mais segura e mais fácil também. Rapaziada, eu vou sair dessa caverna com 10 de XP. Isso é muito bom. E agora vamos ver o tanto de XP eu consigo só esquentando as coisas. Meu Deus, já consegui 16. E aqui eu vou conseguir mais, 18. Cara, talvez eu consiga XP só com minério mesmo. Já cheguei no 20. Nossa, tô quase, galera. Eu vou chegar só com isso. Só com minério eu vou conseguir chegar. Pra agilizar o processo, eu vou até fazer outra fornalha. Enquanto esquentava as minhas coisas, eu voltei pra pegar mais super minérios. Até porque esses super minérios dão muito XP. E desse jeito eu consegui chegar 30 de XP apenas com super minérios. Rapaziada, tá faltando apenas um de XP. Eu vou tentar pegar XP derrotando esses bichos aqui. E vou ver se esquentado eu já voltei esse XP. Não. Tá, vamos ver aqui. Quase. E 30. Boa! Consegui chegar aos 30 de XP. Agora vem aqui na minha máquina. Libero isso. E eu acho que não tá faltando mais nada pra liberar, galera. Então eu vou conseguir liberar o nosso primeiro herói. Tá faltando... Ah, o Tutridium eu tenho aqui, galera. Meu Deus, que susto. Vamos pegar o Tutridium. E já era. Dick Grayson liberado. Agora vem aqui com esse meu pendrive. Coloco ele na máquina. Ih, não salvou o Dick Grayson. Então calma aí. Aê, agora sim, Dick Grayson liberado. Vem aqui com o meu pendrive. Pega o Dick Grayson e coloca aqui. Agora eu coloco o Switch Fabric Grayson. E coloco o meu pendrive aqui dentro. Bom, precisa de 43 Tutridium. Espero que eu tenha esse Tutridium. É, eu só tenho 10 Tutridium. Ai, galera. Vamos minerar mais uma vez, né? É mais um processo longo e demorado. Ufa, rapaziada. Finalmente voltei. Já tô aqui em um lugar totalmente diferente, né? Porque eu achei esse lugar aqui bem bonito. E talvez eu possa até fazer minha casa. Fazer minha vila, minha base, etc. Porque é um lugar bem verdezinho, assim. Bem bonito. Do jeito que eu gosto. Mas eu quero falar pra vocês que eu consegui 57 Tutridium. Por isso que eu tô com esses LEDs XP. Porque o Tutridium quebra direto, tá ligado? Aí você já ganha XP. Agora é só eu vim aqui. Coloco o meu pendrive. Coloco os Tutridium. E também pego esse negocinho que eu já fiz. Que é o Switch Core. Colocando o Switch Core aqui e apertando em Print. Vai começar a fazer a minha armadura, galera. Se liga no herói do 1007 sendo feito, galera. Sim, demora um pouquinho, mas faz. É, essa demora é um pouco irritante. Mas no final vai valer a pena. E olha que coisa linda, galera. Está feito o meu Dick Grayson. Agora é só eu vim aqui, ó. E ficar pegando as partes da armadura dele. Prontinho. E eu consegui meu primeiro herói, galera. Tomando o Dick Grayson. Eu tenho esse daqui que é uma estamina boost. Não sei pra que serve. E com o K eu tenho um equipamento. Equipe e um equip item. Mas eu não estou fazendo nada, galera. Como assim? Esse equipamento é fake. Ó, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho meu primeiro herói. E eu já liberei o grupo 2, galera. Olha aqui. E toma. Grupo 2 liberado. E aqui tem diversos heróis que eu posso estar fazendo. E eu quero fazer muito o Asa Noturna. Só que, meu Deus do céu. Ele é bem difícil de se fazer. E também tem esse Robin aqui do Dick Grayson que é bem mais fácil de se fazer. Mas a minha jornada aqui no mundo de heróis e vilões está apenas começando. Hoje eu vou fazer o herói mais poderoso do universo da Marvel. E também vou ter o meu primeiro embate com um vilão. Então seja todos bem-vindos a Herói vs Vilões. Eu descobri que chegou novas pessoas aqui no mundo de heróis e vilões. E eu preciso pegar informação para saber se eles são heróis ou vilão. Até porque todas as pessoas que for vilão é meu inimigo. Porque eu vou ser o maior herói de todos. Então eu vou ter que investigar isso. Mas para eu ficar seguro, eu vou ter que fazer o herói mais forte de todos. Sim, galera. Estou falando de um herói muito roubado. E eu desafio você que está assistindo esse vídeo a comentar qual herói é esse que eu estou pensando. Mas antes de tudo eu separei aqui um baú. Porque tem muitos blocos esquentados. O que eu vou estar fazendo a minha casa, né? Até porque todo herói precisa de uma casa para morar. Não tem como eu ficar vivendo aqui no mundo sem teto. Então eu vou começar a construir a minha casa de uma forma bem bonita. E eu acho que eu vou fazer a minha casa aqui na frente. Que é um lugar plano. Então para isso eu vou precisar pegar um pouco de terra para estar planando esse lugar. Galera, mas eu estou vendo que vai ser muito difícil eu fazer a minha casa de noite. Então eu acho que não vai valer a pena. Talvez vai valer mais a pena eu fazer o meu herói ou começar a fazer ele. Do que tentar construir de noite. Porque esses mobs aqui vão encher o meu saco. E é isso que eu vou fazer, galera. Eu vou ver como eu vou fazer o meu herói. E o herói que eu quero fazer é o Doutor Estranho. Sim, Doctor Strange. E faltam algumas coisas para eu conseguir liberar ele. No caso falta isso. Ah, cara. Será que eu estou sendo atacado, zumbi? Beleza. Voltando ao assunto. Eu acho que eu consigo liberar esse daqui também. Boa. Para liberar a magia eu consigo. Está acabando o meu XP, galera. E esse daqui eu já não posso liberar. Esse daqui eu consigo? Também não. O range 2 consigo liberar. Agora só falta liberar esse traversal 2. Esse fight. Esse daqui também. E o score. Eu vou precisar do total de 20, 45, 60 e 75 XP. Sai daqui, bicho. Boa. Eu vou precisar de 75 XP, galera. Então isso aqui vai ser um pouco difícil. Mas eu tenho uma estratégia. Para ganhar XP, galera. Basta eu ficar esquentando minério. Que isso dá muito XP. E eu guardo os minérios aqui. Então eu vou ficar esquentando todos esses meus minérios. Porque isso aqui dá muito XP. Agora é só liberar mais um nível. Que no caso eu consigo liberar esse. Aí falta só o fight, que é 25. Falta o só o Sari. Eu acho que eu falei errado. Não sei. Que é 20. E esse daqui que é 25 também. Mas enquanto esquenta eu vou ganhando muito XP. Nossa, é muito XP mesmo, galera. Olha isso, cara. Agora eu acho que eu consigo liberar mais alguma coisa. Consigo liberar esse. Prontinho. E agora só está voltando dois itens para eu liberar esse herói. Cara, o Dr. Estranho deve ser muito roubado. Tipo, eu estou muito ansioso para usar ele. Mas eu estou mais ansioso ainda para fazer minha casa. E eu acho que aqui já está um pouco tranquilo para planar. Prontinho, rapaziada. Consegui planar tudo. E também está de dia. Ou seja, eu vou conseguir construir a minha casinha. Crazy? Troy? Ai, calma. Eu estou preso. E aí, de boa? Ah, então é aqui que vai ser sua casa. Interessante. Então, você é herói, não é? Eu sou, eu sou. Hum, ótimo. Quero falar com você, cara. É, eu também gostaria muito de falar contigo. Porque eu fiquei sabendo que entrou pessoas novas. Você ficou sabendo disso? Nossa, então, tem a ver com isso também. Antes de tudo, tomei uma flor, tá? Ó, muito obrigado. Que recepção, cara. Nossa, muito obrigado. Tá, eu posso falar então uma coisa primeiro? Pode, pode, pode falar. Tá vendo toda essa área aqui plana, como você está vendo, tipo, verde? Tô, tô vendo. Aham, tipo, essa área aqui do Plains, né? Aham. Flower Plains. Isso aí mesmo. Eu quero transformar essa parte, tipo, no território dos heróis. Por isso que eu estou fazendo aqui a minha casa. É sério isso? É, eu ia até chamar você. Sério? Aham. Nossa, perfeito, cara. Então, eu preciso de um período aí pra me pegar minhas coisas e trazer pra cá. Tá, de boa. Ah, e aqui também tem as minhas máquinas ali na frente, caso você queira usar, tá ligado? Ô, louco, você já tem tudo aqui. Tem tudo. Ah, era isso que eu estava precisando também. É sobre esse local. Esse negócio aqui, como que é o nome disso? Nossa, eu não lembro o nome disso. Ah, Suite Fabricator. Aham. É pra fabricar o seu traje, né? Isso aí mesmo. Você tem que colocar o pendrivezinho, mano. E agora também temos que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Vai que eles vão tentar, sei lá, se aproximar da gente só pra adquirir informação. Tem tudo isso. Cara, você acredita que eu tava pensando nisso? Sabe o que eu tô pensando em fazer? Hã? Fazer um herói um pouco mais poderoso do que eu tô, até porque eu sou o Dick Grayson, tá ligado? Sem armadura. E, tipo, pra tentar tirar a informação desses novos caras, pra saber se eles são heróis ou vilões, pra saber quem é do nosso time ou não. Nossa, é uma perfeita ideia, tá? Então, se você quiser ir comigo, então. Interessante, interessante. É, mas antes disso, eu vou precisar pegar minhas coisas lá pra trazer pra cá, pode ser? Ah, demorou. Então, enquanto você vem pra cá, eu vou tá construindo aqui minha casa. Eu vou tá terminando ela, tá? Quase. Perfeito, perfeito. Mas, muito obrigado pela recepção e pelo convite. Logo, logo, eu tô aqui de volta. Demorou. Muito obrigado, Droid. Tamo junto. Pô, galera, que carinha da hora, mano. Ainda bem que ele é herói. Mas a minha casa até agora tá ficando desse jeito aqui. Tá uma casa bem feia. Até porque tá parecendo um presídio, né? Mas como eu sou herói, eu vou prender os vilões aqui. Tá, é mentira. Eu não vou fazer isso até porque é a minha casa. Mas vamos voltar a construir aqui a minha casinha. Finalmente terminei tudo, rapaziada. Essa daqui é a minha casa, aonde ficou bem bonita. Olha aqui, eu tentei fazer uma casa moderna com pedra e tijolo de pedra. Porém, ficou parecendo um presídio. Até porque eu não sou muito bom fazendo casa moderna. Então, acho que foi a primeira ou a segunda que eu tentei fazer. Mas até que eu curti um pouquinho o resultado. E aqui é nada mais, nada menos do que o nosso cantinho dos inscritos. Com os recursos que sobrou, eu fiz uma mini casinha que vai ser o cantinho dos inscritos, galera. E como vocês gostam muito do cantinho dos inscritos, eu já fiz eles. E é muito fácil pra entrar no cantinho dos inscritos. Basta você ser membro do canal de qualquer nível. Ou você pode me mandar um desenho no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela. Então me segue lá no Instagram e manda aquele seu desenho que eu vou tá colocando o seu nome no cantinho dos inscritos. Bom, agora vamos voltar pro nosso objetivo. Que no caso é fazer o Doutor Estranho. E eu preciso de 25 de XP mais 25 de XP. E tem uma maneira muito fácil de eu ganhar esse XP. Aqui na frente tem uma ravina. E nessa ravina, galera, tem muitos, mas muitos super minérios. E cada um desses super minérios me dá muito XP. Então eu vou pegar o máximo de super minérios possíveis e vou tá esquentando. E essa vai ser a minha maneira de tá ganhando XP aqui no Minecraft. Prontinho, rapaziada. Eu acho que eu já consegui minerar até que bastante. E agora eu já deixei os carvão aqui e vou aproveitar e vou deixar esquentando tudo. Dessa forma eu vou tá ganhando muito XP. Eu venho aqui e vou liberar esse. E agora o total tá faltando 35 de XP. Bom, também sim uma forma fácil de ganhar XP. Enquanto vai tá esquentando minhas coisas aqui, eu vou tá usando essa forma. E eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a comentar o que eu vou fazer agora. Meu Deus, rapaziada. Eu achei a mina. Eu achei uma mina de diamante, cara. Nossa, eu vou pegar muito diamante. Mas também vou aproveitar e vou pegar outra coisa que tá por aqui. E prontinho. Eu acho que peguei já bastante diamante. Agora eu venho aqui nessa lava. Jogo água por cima. E crio obsidia. E eu preciso pegar 12 obsidias. Sim, galera. Eu vou pro Nether. Porque no Nether tem quartzo. E quartzo dá muito XP. Então é isso que eu vou fazer. Vou quebrar todas essas obsidias aqui. Galera, eu já peguei as obsidias. Eu só vou pegar esses últimos diamantes e vou ir pra minha casa. Eu vou aproveitar que tem muito diamante, né? Se eu conseguir 35 de XP, eu nem vou precisar ir pro Nether. Então vai ser bem lucrativo pra mim, né? O quanto menos trabalho, melhor. E eu já estou vendo a minha casa. Espero ganhar muito XP com esses minérios. E meu Deus. Tem muitos minérios mesmo. Mas vamos pegar aqui todos esses minérios que esquentou. E meu Deus, tem muito XP. Cara, eu já vou aproveitar. Vou dar upgrade nisso daqui. E pra liberar ele, eu vou precisar só de 10. Então agora eu vou chegar a 10 muito mais rápido. Porque fica mais fácil de ganhar XP quando você tem pouco. E eu já vou chegar a 10. E prontinho. Cheguei no 11 de XP. E agora eu vou fazer o Doutor Estranho. Só que eu acho que eu perdi meu pendrive, galera. Nossa, eu vou ter que fazer outro pendrive, cara. E pronto, pendrive feito. Agora vem aqui, pega o meu Doutor Estranho. E vamos ver o custo dele. E agora vamos fazer o meu Doutor Estranho, galera. E rapaziada, se liga no Doutor Estranho ficando pronto. A lenda está vindo. Eu estou muito ansioso pra usar o Doutor Estranho. Porque vai ser meu primeiro herói poderoso que eu vou estar vestindo. Eu vou até guardar essa armadura aqui, né? E agora eu vou poder usar o Doutor Estranho. Meu Deus do céu, espero que ele seja forte. E prontinho. Eu tenho dois poderes. Esse com R, que isso? Nossa, é um escudo. Que da hora. Será que muda? Não, não muda. E também tenho esse com Y, que eu posso escolher várias coisas. Que isso? W, S, S, D, S. Que da hora. Vamos ver aqui. A, W, D, S. Galera, que sensacional é o Doutor Estranho. Eu não sei de nada que eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo umas coisas muito cabulosas, galera. Que isso? Será que eu vou? Não, eu não posso voar. Não, eu posso voar sim. Que isso? Bom, agora está na hora de conhecer os novos participantes. Oxi, eu estou vendo uma coisa aqui. Vixe! Quem é? Calma aí. É, Goten? Peraí, crazy? Cara, você é vilão? É, eu sou flecha reverso. De que é que é bem claro. Nossa, cara. Eu sou herói. E eu quero ser o guardião desse mundo. Então, Goten, por favor, não faça nenhuma peripécia. Como assim fazer nenhuma peripécia, cara? Eu não sou só um vilão. Eu sou o mais rápido dos vilões. Não, você tem razão. Você é um vilão muito rápido. Mas, tipo assim, cara. Eu tenho que salvar esse mundo, né? Então eu não posso deixar você fazer maldade. Entendi, você é o guardião do multiverso, é isso? Aham. Olha só, eu não estou pregando nenhuma peripécia por enquanto. Mas, como eu sou um vilão, você sabe que isso uma hora ou outra vai acontecer. Então, a gente se vê. Oxi, eu estou cego. Ele fugiu? Vixe, ele fugiu, galera. Nossa. Galera, então descobrimos o primeiro vilão desse mundo. E ele é muito rápido. Bom, então eu vou ter que tomar cuidado agora para viver nesse mundo. E ficar mais forte para proteger o universo. Porque esse é o meu trabalho. Hoje eu quero virar o maior velocista do mundo. E para isso eu vou ter que fazer um ser muito rápido. Porém, esse objetivo vai ser um pouquinho difícil. Até porque nós temos várias opções de velocista aqui no nosso mundo do Minecraft. Mas para fazer qualquer velocista, antes eu tenho que fazer a trajetória. Ela é uma velocista feminina do mundo de ter flash. E também é mais fácil de liberar. Eu só preciso de um iridescente. Porém, eu tenho um iridescente aqui na minha mochila. Aqui, ó. Vou pegar aqui o iridescente e vou fazer a trajetória. Prontinho. Agora é só eu pegar meu pendrive e coloco a trajetória no meu pendrive. E vamos ver quanto ela custa. Ela custa 20 tutrídios. Porém, eu tenho esses tutrídios aqui comigo. Eu acho que eu tenho era para ter. Cadê meus tutrídios? Nossa, será que eu perdi meus tutrídios, galera? Não, tem que ter pelo menos aqui na minha casa. Ah, está aqui na minha bolsa mesmo. Eu estava meio cego. Ih, meu Deus do céu. Mano, você é um super vilão. O que você está fazendo na minha casa? Meu amigo, eu tenho uma proposta. Eu não quero briga agora. Estou tranquilo. Tanto que você vê que eu vim sozinho. Não tem nenhum parceiro vilão comigo. É, você está na razão. Ô, e nós estamos numa referência. Eu acho que esse aqui é o universo canônico. Acho que é assim que se fala. Pior, né? Você está de eu estou estranho, eu estou de banda. Então, né, cara? Que universo doido. Mas eu não estou de amiguinho com você, não. Você é herói. Tá, mas o que você quer então, vilão? Então, eu estava precisando conseguir uma armadura de herói. E eu não posso fazer armadura de herói. Mas você pode fazer armadura de herói para mim. Ah, entendi o ponto. Então você quer que eu faça uma armadura de herói para você? Eu quero. Tá, mas o que eu ganharia? Olha, eu poderia te oferecer uma armadura de vilão. Mano, combinado. Eu tenho um vilão que eu quero fazer e ele vai virar bem. E eu também tenho um herói que eu queria muito fazer, que ia me ajudar. Mas, tipo assim, não adianta pedir um vilão que seja muito forte, que eu não vou te dar. Tá bom. E também não adianta você pedir um herói monstruoso também. Então, elas por elas. Então, vamos naquela então. Só um combinado aqui, por enquanto. Para uma mão lavar a outra, hein? Não, fechou. Qual é o herói que você quer? Eu quero o Marciano. Beleza. E o vilão que eu quero é o... Aham. Você faz o pedrive pra mim também. Demorou. Eu faço o pedrive com o seu então. Tá, combinado. Bom, galera. Tivemos algumas desavenças por aqui, né? Até porque um vilão veio atrás de mim querendo um herói. E eu posso aproveitar essa deixa pra fazer um vilão virar herói. Mas, antes de tudo, eu vou fazer aqui a trajetória. E eu tenho que ver se eu tenho aquele minério. É, eu não tenho. Eu vou ter que criar um Sweet Curry. Só que é bem fácil fazer o Sweet Curry. Precisa de Titano, Engote, Diamante e Tutridium. Sweet Curry, pronto. E agora é só eu colocar aqui e deixar a trajetória fazendo. Agora eu vou explicar pra vocês o porquê o Alexei veio trocar atrás de mim. Porque eu também vou trocar com ele. Todo mundo sabe que eu sou um herói. Então eu só posso fazer armaduras de heróis. E todo mundo sabe que o Alexei é um vilão. Então ele só pode fazer armaduras de vilão. Porém, a gente pode burlar o sistema. Ele pode fazer um vilão pra mim. E me entregar o pendrive que esse vilão vai virar meu. E eu posso fazer um herói pra ele e entregar o pendrive que esse herói vai virar dele. E dessa forma eu consigo ter um vilão. Só que eu vou transformar esse vilão num herói. Então eu vou pegar um vilão muito poderoso pra transformar num herói. Vai me ajudar muito. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual vai ser esse vilão. Mas a minha trajetória está feita. Vamos testar essa armadura. Só vou guardar aqui a do Doutor Estranho antes. E agora eu visto a trajetória. Prontinho, galera. Agora eu tenho minha primeira velocista. E ficou muito da hora essa máscara em mim. Porque eu tenho um olho de cada cor. E eu também tenho dois poderes. Eu tenho esse ajuste de velocidade. Oh, aonde eu posso aumentar, galera. No nível 1 eu já consigo correr a 50 por hora. Que é um pouco rápido. No nível 2 eu já corro a 100 por hora. Que já é muito rápido. No nível 3 eu corro a 150 por hora. E no nível 4 eu corro a 200 por hora. Meu Deus. Até buga. Nossa, é muito velocidade, galera. Que isso. Nossa, mas eu tomo muito dano também. E vamos testar o nível 5. Que eu já tô com esses raios azul. E bora. Tô correndo. Nossa, eu tô mudando. Eu tô mudando. É muito velocidade. Nossa, galera. A trajetória não aguenta essa velocidade, cara. Tá, então eu tenho que diminuir um pouco. Então eu tenho que fazer um velocista que aguenta essa velocidade. Porque a trajetória não aguenta. E eu também tenho esse poder que eu deixo tudo lento, ó. Se liga. Tudo fica no slow. E eu consigo fazer tudo muito rápido. Olha aqui, ó. A vaquinha no slow vai tomar esse dano da trajetória. Toma. Olha isso, cara. É muito roubado esse poder pra um PVP. Mas beleza. Vamos voltar ao normal. Talvez um velocista que pode ser mais rápido é o flash. E pra fazer o flash eu preciso de algumas coisas. Que é a regeneração. E a regeneração 2. A força de aceleração. E esse daqui eu libero automático. Porém tá me faltando alguns de XP, né, galera. Porém eu sei uma forma de formar XP. Basta eu vir aqui pro Nether. E já tô na frente de uma torre. Antes deixa eu ver só o dano dela. Hum, ela dá bastante dano, hein. Beleza. Eu vou pegar aqui minha espada. Vamos pegar aqui. Vamos ver se tem algo de bom. Bom, tem ferro. Eu posso tentar derrotar os mobs aqui pra ganhar XP, galera. E ali na frente tem muito Blaze. Tá, eu vou formar XP com Blaze. O ruim é que ela não tem regeneração também, galera. Então por isso que vai ser bom fazer um flash. Beleza. Já nasceu alguns Blazes. Agora é só eu derrotar eles. Tá, derrotei Blaze. E aqui eu ganho muito XP, galera. Olha isso. Então ficar derrotando esses Blaze aqui é praticamente XP infinito, galera. E é isso que eu vou fazer. Nossa, e olha como eu quebro. Nossa, eu quebro muito rápido. Eu tive uma estratégia melhor. Ao invés de eu ficar derrotando Blaze, eu posso ganhar XP pegando quartzo. Que é o minério do Minecraft que mais dá XP. Olha isso aqui. Eu quebrei poucos quartzo e já tô no nível 10, cara. Olha que coisa boa, galera. É isso que eu vou fazer. Eu vou ficar quebrando alguns quartzo. E como eu precisava de muito XP pra fazer o flash e o capitão marciano. Eu comecei a quebrar quartzo, porque eu tava ganhando literalmente muito e muito XP quebrando quartzo. Isso foi uma tarefa bem fácil. Galera, voltei pro mundo real. Minha picareta até quebrou, mas eu consegui muitos packs de quartzo fora os que eu joguei fora. E eu acho que agora eu consigo fazer o flash. Tá, eu preciso liberar a regeneração 2. E falta iridescente. Ah, eu tenho aqui na minha bolsa, né? Vamos pegar meu iridescente. Vamos liberar a força de aceleração. E pra liberar o flash, falta 15 de XP. E meu Deus do céu, haja XP pra eu conseguir fazer isso. Bom, mas pra pegar o XP dessa vez, eu não vou pro Nether. Eu vou em busca de pegar super minérios. Ou até mesmo carvão, né? Porque carvão também me dá muito XP, cara. Mas o que eu realmente quero é super minérios, que vai me ajudar muito nessa jornada. Agora vai ser só esquentar esses minérios aqui. Nossa, já tem bastante. Quanto será de XP que eu vou ficar, galera? Acho que eu vou conseguir 15 só com os que tinha aqui, cara. Nossa, consegui 15. Nossa, que GG. Já vou conseguir fazer o flash. Ah, mentira, tropa. Liberei até o outro grupo. Deixa eu pegar aqui o flash. Boa, peguei o flash. Vamos colocar aqui. E pra fazer o flash, precisa só de um Switch Carry. Porém, vai ser bem fácil fazer. Eu acho que eu já vou fazer até mais. Eu já vou fazer dois aqui pra separar o herói do Alexei. Pronto. E agora vai estar sendo feito o meu flash. Se liga no velocista sendo feito. Bom, já vou até ver como libera o Capitão Marte, galera. Eu preciso liberar um herói Switch 7. Então vamos vir aqui nesse grupo. Vamos ver algum herói Switch 7 que seja fácil. Galera, eu já consigo fazer esse daqui pra liberar. Eu só vou precisar de 30 de XP. Deixa eu só aguardar aqui a trajetória. E já vou ficar pegando esse XP aqui, ó. E agora eu posso vir aqui e pegar o meu T-Flash. Meu Deus do céu, galera. Vamos testar ele. Tá, aqui ele também tem a super velocidade. Eu acho que os poderes vão ser o mesmo, né? 1. No 3 ele já toma dano? Não, é vermelho. Eu acho que ele é mais rápido. 4. Eu acho que ele é mais rápido. Ele é muito mais rápido, galera. 5. Mentira. Olha isso. 6. Nossa. E 7. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido, galera. Meu Deus. E eu fiquei bem bonitão nessa armadura aqui também, cara. Mas e se eu falar pra vocês que tem uma forma de eu ficar ainda mais rápido? Mas pra isso eu preciso liberar o herói do Alexei. E vai ser uma coisa até que fácil. E eu vou conseguir todo o XP só com esses minérios que estão aqui. Prontinho, galera. Só com os minérios eu vou conseguir liberar esse herói. E vou poder fazer o Capitão Marciano. Agora eu só vou precisar, galera, de ao total de 60 de XP. Mas eu sou o Flash, um dos homens mais rápidos do mundo. Eu ainda não sou o homem mais rápido do mundo. E eu tenho algumas formas de ganhar XP. A primeira forma é uma das coisas mais fáceis. Eu fui pro Nether e comecei a pegar o máximo de 4 possível. E como eu já era o Flash, foi algo muito fácil e uma coisa que me dava muito XP. E a outra forma fácil também e rápida de se conseguir XP é pegando super minérios. Na real, tudo vai ser rápido, né? Até porque eu sou o T-Flash. E meu Deus, que piada horrível. Meu Deus, galera, consegui muito XP. E muitas flechas também, olha isso. Mas enfim, vamos tentar liberar o Capitão Marci. Eu consigo XP pra isso. Nossa Senhora. E agora vai meu XP pra isso daqui. E eu vou precisar de 20 de XP pra liberar ele em si. Porém, eu vou conseguir XP esquentando meus minérios. Vai ser algo bem de boa. E algo que eu já tô conseguindo aqui também. Só guardar os minérios aqui. E por enquanto, eu já vou fazendo outro pendrive. Pra fazer um pendrive, eu vou precisar de Titânio, Redstone e Iron. Então eu já vou até colocar meus Titânios aqui pra fazer. E olha o tanto de XP que eu tô ganhando, galera. Prontinho, rapaziada. Fiz aqui o pendrive do Alexei. E agora falta um XP pra eu fazer o herói dele e prontinho. Passo o Capitão Marci. Ah, tá faltando um mili, galera. Nossa, agora só falta isso. Ah, mas eu vou conseguir esses 20 XP. Eu tenho fé. Eu já consegui 11 de XP e tô conseguindo mais. Não para de subir. Prontinho, rapaziada. Consegui 20. Agora eu vou comprar essa armadura. Vou pegar o pendrive vazio. E vou passar o Capitão Marci pra cá. E aí, mano. De boa? De boa. Trouxe o combinado? Mano, sempre tô com o combinado, cara. Eu sou um cara que nunca vacila. Também tô aqui com o meu aqui, ó. Certinho. Ó, só conferir. Com flash reverso. O meu tá aqui, ó. Tata Drive. Cara, eu só consigo... Eu tenho que só ver aqui se tá certo. Calma aí. Ah, tá certo. A porta shift em cima dele que aparece. Ó, tá aí, ó. Esse daí. Vamos ser ele também. Opa, valeu, cara. Opa, Marciano. Antes de você ir embora... Ah, o quê? Não, vixe, doido. Vem aqui, não pode não, pô. Você tá maluco, cara? Vem aqui, vem aqui. Sai daqui. Vem cá. Você quer testar o quê, mano? Você nunca vai me acertar? Eu quero ver se a força do meu vilão aqui era forte, homem. Ah, então você quer ficar atacando os outros assim do nada? Eu quero. Olha isso aí, ó. O Flash dá como voar, mano. O que é isso, mano? Você voa rápido. É o Flash, né, pô? Mas, Alexei, você é muito poderoso. Você já é quase um ser cósmico. Então eu vou dar o pé, mano. Eu falo aí pra você. Ele nunca vai me alcançar? Meu Deus, mano. O cara sujo. Eu nem vim com o meu herói mais forte pra atacar ele. O quê? Ele tá tentando me prender? Não, não tá. Ufa, vou pra minha casa, galera. Bom, mas finalmente cheguei em casa e eu vou poder fazer o meu Flash reverso. E sim, galera. Eu queria muito o Flash reverso. Porque ele é mais forte e mais rápido do que o Barry. É. Agora eu vou ficar muito rápido. E agora é só eu fazer o meu reverso Flash. Vou precisar só do Switch Core. Prontinho. Está sendo feito o meu Flash. Cara, esse daqui vai ser incrível eu testar esse super vilão. E usar toda a velocidade dele. Usar a velocidade máxima. E o meu Flash reverso está praticamente pronto. E agora vamos usar a armadura dele. Meu Deus do céu, galera. Nossa, olha isso. O Flash reverso ele é melhor porque precisa do Barry pra fazer ele. Então vamos testar a velocidade desse bicho aqui. Nossa, ele é muito mais rápido. Ele é mais rápido. Ele é mais rápido. Nossa, ele é mais rápido. Nossa, muito. Muito mais rápido. Que isso, cara. Nossa, ele é muito forte. E vamos ver o dano dele. Se eu clicar aqui com o Shift, ele é mais forte. Ele dá mais 5 de damage no punho, galera. Então se eu combar o punho com a espada, eu vou ficar muito forte. Cara, eu quero testar isso com alguém, mano. Eu acho que eu vou lá no Nether testar. Olha a velocidade desse bicho. O 3 dele é 150 por hora. É muito rápido, cara. Cara, eu vou testar ele aqui no Nether. Porque no Nether tem muitos mobs. Tipo aqueles Blaze. Nossa, olha esse pulo. Olha esse pulo. Mano. Nossa, ele dá estapa no Blaze. É muito forte. Fora a regeneração, cara. Ó, se eu comer aqui, eu vou ficar regenerando. Que bicho roubado. Vem, esqueleto. Vai ser também. Ah, meu Deus. Meu Deus. Alvo infinito e além. Caramba. Ele é muito rápido. Eu vou aumentar a velocidade máxima. Toma. Nossa, é muito rápido. É muito, é muito rápido. Chega a ser difícil de controlar, galera. Eu sou a velocidade. Nossa, olha isso. Será que dá pra andar sobre a água? Tá, o Barry não consegue andar sobre a água. Vamos ver se com o Flash Reverso eu consigo. Vamos ver. Consigo, consigo. Com o Barry e o Alan, eu não consigo correr sobre a água. Mas com o Flash Reverso eu consigo. Usando toda a velocidade. Que demora. Haha, olha isso. Eu tô correndo sobre a água, cara. Desse jeito eu consegui atingir a velocidade máxima do Flash Reverso aqui no nosso mundo do Minecraft. E eu virei o homem mais rápido do mundo. Rapaziada, hoje eu quero fazer uma coisa totalmente proibida. Sim, é óbvio que o Crazy vai fazer peripestas no mundo de heróis e vilões. Mas antes de tudo eu tenho que buscar o nosso novo aliado. Sim, galera. Pra quem não sabe, o time do heróis tinha um a menos. Então eu chamei mais reforço. E eu duvido você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual é o reforço que eu chamei. Então bora lá que chegou a hora de buscar ele. E ali na frente tá o reforço do time dos heróis. Opa, meu amigo Tessive. E aí, como você tá, mano? Opa, tranquilo. Ô, Crazy. Eu vou... Ei, você gostou da minha armadura? Toma. Ah, então você é vilão. Não, eu sou herói. Ué. É, eu sou herói. Eu vim te buscar. Como se você é herói e tá com roupa de vilão? Ah, então, posso te explicar? Ah, é porque eu fiz uma troca com o Alexei. Ele pegou um herói e eu peguei um vilão. Então, tipo, eu fiz o flash reverso e virar um herói. O quê? Flash reverso agora é um herói? Tipo, pra mim é. Você tem que fazer a troca com algum vilão pra ele, tipo, algum vilão ser seu, tá ligado? É, é só você trocar, tipo, aqui, ó. Com o pendrive, ó. Tanto que eu tenho o pendrive dele. Ah, com essa troca você pode usar o... É, o herói que tá no pendrive. Ok, ok. E aí, cadê? Você tem uma basinha aí? Aquela base ali é sua? Não, não, ali é a área do Goten. O Goten é um vilão, cara. Ah, é inimigo, então. Ele é inimigo. Então, mas eu tenho uma base que, inclusive, eu... Inclusive, eu exclusivo, não sei falar, né? Eu fiz ela hoje só pra receber você, tá ligado? Só pra mim, que é isso. Tudo bonitinho. Cadê a base? É sério. Antes de tudo, pode pegar aqui o seu kit com o Tony Stark, tá ligado? Já conseguiu pegar tudo? Ah, então, se quiser aí, a gente pode partir. Aqui parto do spawn um pouco. Bora, bora, bora. Mas vai devagarzinho. Decide, aqui é a nossa vila herói, cara. Que é a vila dos heróis. Tem três, tem uma, duas, três casas? É mais ou menos isso, mas as três é minha, tá ligado? Ah, eu já ia perguntar quem mais mora aqui. Então, só você mora aqui? Então, o droide é que ele tá construindo a casa dele. Na real, ele vai construir, tá ligado? Aqui também. Ah, então você vai me dar uma das suas casas aqui pra mim? Cara, se você quiser pegar, ó, você pode morar nessa daqui, ó. Que é a principal. Essa daqui é a principal, tá ligado? Só que, bom, tem um lugar melhor que eu posso mostrar pra você. Como assim? Um lugar melhor que você fez outra base? Uma base secreta. Tipo, como você é herói, eu posso te mostrar a base secreta. Cadê? Ó, vem aqui, me segue. Isso aqui é uma base secreta? É. Onde que é essa aqui? Isso aqui é crazy. Olha aí, ó. Não é secreta não? Ah, mas isso aqui, essa parte aqui é bem esquisita. Não é nada comum. Ah, depois eu vou cobrir isso. Ó, só pra você ver, ó. Vem aqui. Ah, ó. Ó, você viu? É porque aqui tá bugado, ó. Mas tem armaduras, ó. Fica vendo. Só de herói, ó. Aqui são dois velocistas e o... Doutor Estranho. Doutor Estranho. Ah, e essa daqui vai ser a sua área, ó. Ah, mas eu posso expandir aqui depois, né? Não, pode, isso que eu ia falar. Eu vou expandir isso depois, tá ligado? Ah, sim, sim. Tanto que aqui vai ser o buraco que vai ser expandido. Então, Botecivi, posso deixar você aqui no mundo, então? Pode deixar aqui no mundo que o Pala vai ficar poderosíssimo. E vamos dar um jeito nesses vilões e expulsá-los desse mundo. Agora que eu já busquei o nosso parceiro herói, eu vou mostrar o herói que eu preciso fazer pra burlar o sistema. E esse herói é nada mais, nada menos do que o Visão. Que eu já consigo liberar algumas coisas. Eu acho que só vai faltar o Vibrânio mesmo. Falta um Vibrânio. Deixa eu só pegar meu Iridescente aqui e meu Tutridio. E vamos liberar o máximo que eu consigo aqui do Visão. Ó, liberei a Defesa 3. Liberei a Força 3 também. Liberei o Range. E só tá faltando pra liberar o Stark e também o Vibrânio. Mas pra isso eu vou precisar de achar esse Vibrânio. Mas como eu sou o Flash Reverso, eu vou usar a minha velocidade pra tá achando alguma caverna. Pra nessa caverna eu encontrar Vibrânio. Rapaziada, eu já achei uma caverna. Agora só falta eu conseguir achar Vibrânio. Porque aqui tem uns Supers Minérios, tem bastante coisa. Eu acho que vai ser até que rápido pra encontrar esse Vibrânio. E como eu era Flash Reverso e tinha muita velocidade, eu comecei a procurar Vibrânio na caverna. Pois na caverna seria o único lugar onde eu ia conseguir encontrar esse Minério. Encontrei, galera. Finalmente achei Vibrânio, cara. Eu vou conseguir pegar alguns. Bom, eu consegui pegar bastante Vibrânio. Deixa eu só limpar meu inventário. Agora eu preciso pegar mais Minério pra encher meu XP. Então eu vou aproveitar e vou pegar todos esses Super Minérios aqui. Porque esses Super Minérios vão me dar muito XP. Bom, eu estava voltando pra minha casa, até porque eu já tinha bastante Minério, até que o Tessive me chamou. Opa, o que foi? Como você é o cara que está aqui há mais tempo, está tendo algum conflito aqui? Ou você está tentando evitar conflito? Porque, bom, a gente é herói, então teoricamente a gente deveria evitar conflito com heróis. Ou com vilões. Cara, mais ou menos. Por quê? Entra aqui comigo, vem cá. Entra aqui. Eu estava tendo uma olhada nos seus baús. Eu não sei se você escondeu no lugar mais seguro e tal, porém eu vi que não tinha ouro. O ouro? Isso, vou poder fazer ir desse de tal. Aí eu vi, olha, esse baúzinho aqui de baixo. Eu achei ele muito chamativo. Ele falou, me pegue. Aí eu não sei se está tendo algum conflito. Outra coisa, eu quebrei um bloco de um... Vamos dizer que é um maluco bloco ali perto da sua base? E veio o arco do arqueiro verde. E aqui dentro tem flechas do arqueiro verde. Bastante, até. Nossa, já até sei onde você quer chegar. Você está me perguntando se você pode pegar as coisas da base de outras pessoas. Exato, exato. Mano, claro que pode, velho. Os vilões estão causando aqui no servidor, mano. Perfeito, eu vou passar a mão aqui então, mano. Vou pegar essas flechas aqui, porque, bom, já vai agilizar que eu posso fazer o arqueiro verde, qualquer coisa. Então, eu já estou aproveitando e estou pegando mais minério também. Oxe, quem vacilou é quem deixou aqui, né? Bom, então agora é o meu único objetivo. Então é atrás dos XP, porque eu estava em dúvida se eu ia minerar. Eu estou pegando tudo, cara. Você está roubando tudo mesmo, mano. Eu estou roubando tudo, mano. Foi criar conflito, Chris. Os caras vêm acima de a gente. O conflito foi os caras me atacar, velho. Não, não, não. Fica de boa, velho. O que quem atacou primeiro? Foi você ou foi eles? Foi eles. Primeiro que atacou o Goten, logo em seguida o Alexei. Ah, então a gente tem que dar uma reviravolta nesse então. Tem que dar o troco, mano. Então, cara. Por isso que eu tive que chamar reforço, cara. Boa, rapaziada. Finalmente cheguei na minha casa. Agora vamos descer lá para a base. Boa, fechei aqui a porta. E vamos ver o que eu consigo fazer. Eu acho que eu consigo fazer esse Star Tech. E só está faltando esse Vibranium que precisa de 10 de XP. E o Visão que precisa de 20. Ou seja, eu vou precisar de 30 de XP. Talvez eu consiga bastante XP com os minérios que estão aqui. Até porque eu já estou conseguindo muito, galera. Vou colocar esse Super aqui. E também esse Super. E vou guardar os minérios enquanto os outros estão esquentando. E agora eu vou tentar ver o quanto de XP eu vou ficar. Já fiquei com 7. Já subiu para 11. Meu Deus, 14. Talvez eu consiga, galera. Olha aqui. Eu consigo abrir mais um? Não, não consigo. Eu acho que eu preciso de Vibranium. Mas eu não peguei meus Vibranium? Está aqui, ó. Vibranium Got. Ai, galera. Eu vou precisar do Vibranium. Nossa, desse Vibranium, cara. Nossa, é o Vibranium errado, galera. Mentira, mano. Bom, vou ter que ir atrás de outro Vibranium. Até porque eu confundi, galera. A alegria de pobre realmente dura pouco. Galera, eu achei o Vibranium que eu precisava. Achei, tropa. Nossa, vou ter que limpar meu inventário. Beleza, peguei 5. E eu acho que é o suficiente. Mas olha o tanto que eu precisei andar. Meu Deus, foi um buraco muito grande que eu precisei cavar. Até despreendi a falar. Que isso, cara. O Flash está doido. Rapaziada, eu não estou conseguindo fazer o Visão. Porém, eu vou conseguir fazer outro herói que possui a mesma habilidade. Que, no caso, é o Matthew Hunter. Que é o Capitão Marte. Vamos fazer ele aqui. Prontinho. E vou pegar ele com o meu pendrive. Pronto. Agora vamos ver quanto custa para fazer ele. Ah, 51 do Trídeo. Crazy, crazy, crazy. Ai, que susto doido. O que foi? Eu preciso te falar uma coisa muito importante. Pode falar, meu mano. Eu vi um vilão. E o que ele fez? Mano, então. Ele me deu ouro. Ele não fez nada. Então, aconteceu que o que me apareceu foi o Alexei. E ele, basicamente, tentou me enganar falando que era oi. Só que eu lembrei que você tentou... Tipo, até o momento eu estava acreditando. Porque ele estava com roupa de herói. Só que eu lembrei que você tinha falado que... Tinha trocado com ele, não foi? Foi, eu troquei. Então, ele estava tentando me enganar. Só que ele não fez nada porque eu estava em defesa. Não tinha nada para fazer. Só que ele veio com pilantragem para cima de mim, tá ligado? Só tentando me enganar e tal. Cara, eu estou meio mal susto. Você chegou crazy, crazy. Eu vi um vilão. Falei, meu Deus, ele vai estar atacando tudo. Não, não, não. Estou tranquilo por enquanto. Não aconteceu nada. Agora, eu só vou continuar aqui minha armadura. Só que a gente ia dar essa informação mesmo, tá ligado? Bom, porque agora ele está esperto. Ele sabe que tem reforço com você agora. Nossa, cara. Não, mas está de boa, cara. Eu vou fazer um herói muito roubado. E aquele Alexei vai ver só, mano. Beleza. Valeu aí pelo aviso, tecido. Voltando aqui ao assunto. Depois desse susto, eu tenho que fazer um switch core, galera. E ele é bem fácil de se fazer. Eu vou precisar aqui do meu diamante e do zingote. Eu coloco um tutrid aqui. Coloco o diamante em volta. E aqui eu coloco o zingote. Se eu não me engano... Ah, feito. Agora é só eu colocar aqui o meu switch core e também os meus tutrid. E vai estar sendo feito um dos heróis mais apelão de todos. E vocês vão entender o motivo dele ser totalmente proibido, galera. Vou já até guardar essa armadura aqui. Porque o meu novo herói está sendo feito. Prontinho, galera. Capitão Marte feito. Vamos pegar aqui as armaduras dele. E vocês vão entender o porquê ele tem que ser proibido. Bom, rapaziada. Há algum tempinho atrás, eu troquei o Capitão Marte com o Alexei. Então eu não poderia estar usando ele. Porém, eu troquei outra armadura do Capitão Marte. E eu estou usando a armadura principal. E esse herói, ele é tão apelão. Porque se eu apertar um botão aqui... Olha isso daqui que acontece. Eu fico invisível. E se eu apertar outro botão, eu fico intangível, galera. E agora que eu estou intangível, eu posso sair fazendo isso daqui, ó. E vou encontrar qualquer minério que eu quiser. Na hora que eu quiser e quando quiser. Porque, olha isso. Eu consigo atravessar as paredes. Então já era. Toda vez que eu precisar de algum minério, eu vou ter esse minério. Mas não é nem isso que eu quero. Porque esse herói aqui também pode localizar energia cósmica. E a próxima armadura que eu quero fazer vai ter que ser uma armadura nível cósmica. Bom, então chegou a hora de nós procurar essa área cósmica. Bom, rapaziada, o time dos vilões tá quieto até demais. Até porque faz algum tempinho que eu não vejo o Alexei fazendo algumas peripécias. Até porque algum dos vilões já aprontaram comigo. O Alexei já tentou me enganar e se transformou no Thanos pra tentar me derrotar. Mas eu consegui fugir. E eu e o Goten também tivemos uma batalha. Só que dessa vez quem fugiu foi ele. Porém, já faz um tempinho que eu não vejo nenhum dos vilões aprontando peripécias. E eu tô achando isso um pouco estranho. Então deixa eu colocar minha armadura. E vou tentar investigar pra ver o que tá acontecendo. Eu sei que o Alexei tem uma base secreta. E o meu objetivo vai ser encontrar essa base secreta. Até porque com esse herói eu posso ficar intangível. E assim eu posso sair andando pelo servidor até encontrar uma base secreta. Esse processo pode demorar um pouquinho, mas eu tenho fé que eu vou encontrar o Alexei. Então eu vou ficar procurando ele e vou achar ele a todo custo. Vai ser bom dar uma investigada. Rapaziada, eu tô vendo algo um pouco esquisito. Só que eu não tô invisível, então é bom ficar invisível. Eu acho que isso aqui é algum tipo de base secreta. Será que o Alexei tá por aqui? Bom, rapaziada, eu não sei, mas eu acho que eu vou dar uma boa procurada. Eu quero descobrir o que ele tá fazendo aqui. Com certeza ele deve tá tentando encontrar a base dos vilões pra atacar. Base dos vilões? Antes que a gente ataque. Só porque eu tava me preparando pra atacar ele. Opa, ele tá ali. Atacar? Tá, nós vamos deixar ele me ver? Calma aí, atacar? Eu tô ouvindo bem? Você não escutou errado não, meu parceiro. É isso mesmo que eu falei. É, cadê você, vilão? Dá as caras aí. Eu tô aqui, meu filho. Você nunca vai me ver. Ah, então você vai ficar se escondendo. Eu não tô me escondendo? Mano, eu vou te achar. Não, vai. O que é isso? Eu vou tentar me achar. Eu quero ver se eu consigo fugir agora. Tá bom, você me prendeu. Mas o que você quer fazer? Meu parceiro, eu vou te levar você pra um lugar onde tem uns parceiros vilões, meu. Parceiros vilões? Uhum. A gente já queria atacar vocês mesmo. Foi ótimo você ter vindo na nossa direção. Cara, já que você queria atacar, eu tenho algo pra propor pra você, tá ligado? Eu não faço combinar com um herói mais. Eu só queria pegar a armadura do Marciano e eu já consegui isso. Não, cara. É uma coisa que vai ser divertido. O que seria divertido, mais divertido do que acabar com os heróis? Tem que ser uma coisa muito boa. O que você acha de fazer então um combate entre vilões e heróis? Ah, mas isso aí a gente já ia fazer. Não, mas algo totalmente organizado e planejado. Tipo, daqui uns três dias, uma mega batalha. Tá querendo propor uma mega batalha de vilões e heróis. Mas se não tiver valendo nada, não confessa pra gente. A gente já ia atacar vocês mesmo? Ah, o vencedor escolhe. Alguma coisa, né? Hum, interessante. Agora eu gostei da ideia. Então, o que você acha? Interessante, interessante, interessante. Então, vai ser um combate entre heróis e vilões e quem vencer pode escolher qualquer coisa? É, qualquer coisa pro perdedor. Tá topo. Vou falar com os vilões, aí eu te falo depois se a gente vai aceitar ou não. Ah, fechou então. Eu vou já trocar ideia com os heróis. E bom, fica ligeiro, tá? Tá, pode deixar. Tenta sair agora, hein? Só pra ver o negócio. Mano, eu consigo sair daqui, cara. Então tenta, vai. Use sua habilidade. Assim, ó. Se liga. É? E naquele sai mesmo? Vai, eu pego de novo. Calma, tem como eu fugir. Só falta acertar e já era. Bom, três dias então. Não, herói versus vilões. Bom, rapaziada. Eu descobri que eles queriam atacar os heróis. Ainda bem. E vai dar tempo da gente se preparar. Até porque eu tô sozinho aqui nesse mundo. Nenhum herói está online. E eu já tenho um plano pra fazer. Ufa, finalmente cheguei aqui na minha casa. Bom, galera. Esse plano é simples. Eu quero fazer um herói muito poderoso. E totalmente secreto. Eu pensei em fazer a fusão de um anti-herói com um dos maiores heróis de todos. E por isso que é secreto. E ele é um ser muito forte. E pode ser considerado uma entidade. Ou um ser cósmico. Até porque ele é muito poderoso. E eu vou mostrar ele pra vocês. E eu estou falando nada mais, nada menos do que o Ghost Spider. Pra quem não sabe, o Ghost Spider é quando o espírito do motoqueiro fantasma entrou no corpo do Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha é tão bondoso que ele ficou com apenas a parte bom do motoqueiro fantasma. Por isso que as chamas são azuis. Então ele é um herói. Eu posso estar usando ele. Ele só fez bondade. E pra fazer ele faltam algumas coisinhas. Falta esse Spider-Verse que é bem simples de liberar. Eu preciso de 10 de XP e 2 Tutridium. E também o Objetos Manipulação. Que precisa de 4 Iridescente e 15 de XP. O Tutridium e o Iridescente eu já tenho. Só tá faltando XP. Mas eu posso conseguir o XP pegando esses minérios. E agora que eu sou um herói que fica intangível. Eu posso achar tipo uma Farmers de minério. Olha isso daqui. Deixa eu só derrotar esses bichos aqui antes, né? E prontinho. E agora eu posso pegar os Super Minérios à vontade. Meu Deus, rapaziada. Peguei tanto minério que minha picareta até quebrou. Bom, tá na hora de eu voltar pra casa, né? E prontinho. Já cheguei em casa. Cara, que herói mais roubado. É sério. Isso daqui é muito roubado. Eu vou colocar os minérios pra esquentar. Pra desse jeito eu tá ganhando muito XP. Tá. Aqui eu já vou pegar 11 de XP. E aqui eu acho que eu vou pegar bastante também. Nossa, é muito XP, galera. Quase 15. Pronto. 15. Vou liberar esse daqui. Que é o Spider-Verse. E só tá faltando mais 10. Eu acho que eu consigo 10 rapidinho aqui. 8, 9, falta pouco. 10, galera. Nossa, 13. Meu Deus. Vou conseguir liberar só mais esse daqui. Ai, falta 2. Ai, eu sou muito burro. Agora eu vou tá conseguindo liberar esse. E só falta o Ghost Spider. Que é 20 de XP. Espero ter a sorte de pegar esse 20 de XP tudo aqui. Se eu não pegar, eu vou ficar muito triste. Barulho? Tô ouvindo barulho, galera. Vou ficar invisível. Eu acho que assim eu tô mais seguro. Mas eu ouvi barulho. Eu não sei se eu realmente ouvi algum barulho. Ou se foi algo na minha cabeça. Então, por favor, comentem. Se isso foi na minha cabeça. Ou se teve barulho mesmo. Mas eu vou ver se eu vou conseguir esse XP mesmo. Eu tô com 15 de XP. 18. E, meu Deus, galera. 19, 20. Consegui o XP. Pena que eu tenho que ficar invisível. Vou pegar aqui meu iridescente. E agora eu libero o Ghost Spider. E vamos pegar ele aqui. Bom, o Ghost Spider custa 55 tutridium. E uma Switch Curry. Eu tenho esse estrutridium. Já vou deixar aqui. E vou fazer o Switch Curry. Prontinho. E agora o meu herói está sendo feito. Bom, mas antes de eu estar pegando e testando o meu herói. Eu vou mostrar pra vocês quem vai aparecer no cutinho dos inscritos de hoje. E vamos inaugurar também o cutinho dos inscritos. Os primeiros inscritos que vão aparecer aqui no cutinho dos inscritos. É o Guinin GF e a Paula Cavalcante. Que são os dois membros aqui do canal. E o primeiro inscrito de desenho é o Davi dos Santos. Que fez esse desenho sensacional que tá aparecendo aí na tela. Deu usando uma espada. E tem um Homem-Aranha em cima de mim. Muito obrigado Davi pelo seu desenho. E terça-feira foi o aniversário do Davi. Então feliz aniversário Davi. Tô atrasado. Mas estou te desejando uns parabéns. E o segundo inscrito que vai estar aparecendo aqui no canal. É o Antônio Sena. Que fez esse desenho muito bonito. Deu usando minha armadura do Doutor Estranho. Então muito obrigado Antônio Sena. E lembrando. Caso você queira aparecer aqui no cutinho dos inscritos. É bem simples. Começa a me seguir lá no Instagram. E manda o seu desenho fera. Que vai estar aparecendo aí na tela no Instagram. Então tamo junto. E agora chegou a hora de eu testar o meu novo herói. Está pronta a armadura dele galera. Meu Deus do céu. Antes de tudo eu vou guardar a minha armadura do Capitão Marte. E se liga no Ghost Spider. Meu Deus do céu. Ele é muito forte. Vamos testar os poderes dele. Primeiro que clicando com o botão direito. Eu solto o fogo. Olha isso aqui galera. Bem massa. Toda vez que eu bater eu solto o fogo. Tem esse daqui que é o sentido de aranha. O Y tem a minha teia. E no R eu tenho os tipos de teia. Que no caso são duas. Olha. Mas se liga nisso galera. Olha. Tô começando a aprender a usar galera. Mas ele deve ser muito poderoso. Porque olha as caveiras saindo por tapa. Bom. Acho que eu vou testar esse poder lá no Nether galera. E ele dá 9 na mão tá galera. Ou seja. Ele é bem forte. Ele tem o dano menor no soco do que o Capitão Marte. Porém ele é bem mais resistente. Então vamos entrar aqui nesse portal. Beleza. Entrei aqui no Nether. Já vou pra fortaleza que fica aqui do lado. E da hora que eu não tomo dano pra lava galera. Isso é bem da hora. E agora tá na hora de testar os poderes dele. Venha Blaze. Nossa. Eu não tomo nada de dano. Dois tapas galera. Dois tapas no Blaze. Fora que eu não vou tomar nada de dano. Mano. Ele é muito roubado. Ó. O esqueleto vai tomar umas teias na cara. Meu Deus. Isso daqui é muito massa. Vamos testar a outra. Ó. A outra teia já dá uma impulsão. Mas toma o soco. Nossa. É muito roubado esse soco cara. De verdade esse soco é um dos mais fortes de todos. Até porque. Olha isso cara. Vamos dar mais um dano. E já era. E vocês devem estar se perguntando por que eu fiz esse herói aqui galera. Pra quem não sabe. Personagens que for vilões. Ou que for do mal. O meu soco vai dar mais dano. Então isso daqui vai ser sensacional pra lutar contra os vilões. E olha isso. Eu vou lutar contra todos os zombies porco. Cara eles nem clica comigo cara. Ó o dano. Eu tô derrotando um por um. E eu não tô tomando nada de dano. E quando eu tomo dano eu já regenero. Porque esse herói aqui tem uma regeneração absurda. Eu ganho regeneração 3. Cara ele é muito roubado. Bom. Tá na hora de avisar o meu time que vamos ter um duelo. E eu quero muito ganhar esse duelo. E olha isso. Agora eu tô até de ponta cabeça. Então partiu avisar o meu time. E sair dessa parede também. Bom rapaziada. Tá hoje é o dia que eu tenho um plano em ação. E esse plano consiste em eu ir atacar os vilões. Sim. Atacar os vilões. Até porque uma vez eu já fui enganado e atacado pelo Alexei de Thanos. E também o Goten que é outro vilão já tentou me atacar. E eu consegui colocar ele pra correr. E hoje vai ser o dia que eu vou tentar capturar os vilões. Pra eles pararem de fazer peripécias pelo mundo. E pra isso eu tenho que contar com a minha equipe. Ô Tessive. Você ficou um velocista aí e já andou por vários lugares. Tu já chegou a ver alguma abóbora por aí? Abóbora? É. Eu vou precisar de abóbora pra fazer uma poção mega misteriosa. Para fazer uma deusa. Nossa. Eu também vou fazer uma deusa, cara. Uma deusa também? Aham. Eu também não lembro de ter visto abóbora. Mas eu quero falar algo pra você, cara. É. Então, os vilões me atacou duas vezes. E atacou você uma vez, não é? Sim. Sim, exato, exato. O que você acha de atacar hoje usando sua deusa? Ah, se eu vou fazer sua deusa, eu faço a minha deusa ou eu vou fazer lindinha? Ah, eu vou fazer... Eu acho que é aborzinho. É, e tem a docinho e tal. Então, eu vou chamar o reforço. Vai ser a docinho o reforço. Então, tem uma outra pessoa que é herói, né? Dá pra ele fazer a outra. Então, você quer que eu vá lá falar com ele? Então, vá lá falar com ele. Mas você chegou a ver alguma abóbora ou não, né? Não, cara. Não cheguei a ver, mano. Tá, beleza. Voltei aqui atrás, então. Falou. Cara, na real, eu acho que eu posso achar. Então, você é velocista? Vou dar uma olhada rapidão aí, porque agiliza pra mim, né? Ah, demorou. Eu chego em dois minutos. Pode ser? Fechou. Vou esperar aqui. Galera, achei. Achei um monte de abóbora. Meu Deus, vou pegar tudo e vou levar pro Tecive. Prontinho, Tecive. Voltei. Cara, é muito rápido. Que isso? Mano, eu consegui quatro abóboras. Eu contei foi em um minuto e sessenta e um, ó. Então, foi bom aí, ó. Foi quanto? Um minuto e sessenta e um. Cara, eu bati meu recorde, velho. Você falou que era dois, hein? Ah, agora é o recorde. Chegou um segundo a mais, hein? É sério? Aham. Bom, mas valeu. Já vai agilizar bastante o processo, meu jovem. Valeu. Beleza. E aqui é a casa do meu parceiro, o Droidek. Meu Deus, eu não consigo nem andar aqui. Ô, Droid, meu amigo. Você tá sumido por alguns dias, né? Não, é. Realmente, eu estava sumido. Mas pode ficar tranquilo que agora eu já voltei, tá? Já tô aqui novamente. Gente, então agora vamos dar início à nossa pequena vingança, né? O que tá acontecendo aqui? Você não sabe. Nossa, o que que você... O que que aconteceu? Calma aí, primeiramente. Então, enquanto você não estava aqui, sabe o Alexei, o vilão? Nossa, sei. Ele simplesmente fingiu que era você e começou a fuçar todos os seus baús, tá ligado? Nossa. E aí eu fui tentar, né, defender os seus itens. Ele roubou, acho que foi 20 tutridions. E ainda me matou por cima. E ainda disse que é pra mim ficar mais forte e tal. Nossa senhora. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Cara, que vacilão. Porque eu fui atacado duas vezes. Uma pelo Alexei e uma pelo Goten. Só que eu consegui sair das duas. E que isso, droga. Você viu? Você viu? Aham. Qual é ele? Esse aqui é o... Como que é? O Agente Liberdade. Uh, ele é da hora. Bom, não sei se você sabe, mas o time dos heróis tem um reforço, né? Tem reforço? Oxe, quem? É. O Tecive é agora do nosso time. Já tá morando lá na vila. É sério? Aham. E tem mais uma notícia. Quem tinha saído do forno? O quê? Nós vamos atacar hoje os vilões, cara. Mentira. É sério? Sério? Aham. Nossa senhora. Então, melhor hora então. Porque, ó, eu já preparei até uns modos melhores aqui pra mim poder atacar. Porque, cara, eu tava muito fraco quando o Alexei veio aqui, velho. Eu juro pra ti. Cara, a gente tá planejando ir com três deusas. Você quer ficar pelo poder de uma deusa? Peraí, que deusa que é? O nome dela é docinho e ela é verde. Não, ela é de menina super poderosa, né? Ela é uma deusa. Ó, foi uma boa ideia. Sim, galera. A heroína que eu vou fazer, a minha deusa, é nada mais, nada menos do que a florzinha. Eu já posso liberar a minha poção exclusiva, que é só fazer um dente de leão. Prontinho. Agora eu vou liberar também o universo dela. Prontinho. E só tá faltando eu fazer o elemento X. E o elemento X é bem simples. Basta eu fazer uma poção de dano e uma de veneno. E pra isso eu vou ter que ir pro Nether. Pra fazer essas poções, eu vou precisar derrotar alguns blazes. Beleza, eu derrotei o primeiro. Mas eu acho que eu não peguei a blaze HUD ainda. Vai, dropa. Tá, um dropou, um dropou, galera. Eu vou derrotar aqui mais um. Não. E beleza, consegui derrotar mais um, mas ele não dropou também. Nossa, quase nem eu tô dropando, galera. Tá, eu tenho que ficar aqui pra pegar mais. Beleza, esse daqui dropou. E eu vou tentar derrotar só mais um pra ficar com três. É, e eu não fiquei. Boa, blazes. Você poderia dropar essas coisas aí pra mim, mano. Na moral, cara. Tá, vai ser esse que vai dropar. Boa, falei. Agora eu preciso pegar fungos do Nether. Beleza, achei, galera. Consegui achar o que eu precisava. E agora eu posso sair daqui. Bom, vamos lá fazer isso na minha base secreta. Que não é nada secreta, mas vamos fingir que é. Eu vim aqui na Crafting Temple e eu preciso fazer um desse, que é bem fácil de se fazer. Você faz com pedra e uma blaze HUD. Pronto. E agora eu vou colocar aqui. E já vou aproveitar e vou pegar algumas areias também. Agora eu vou ter que fazer essas areias virar vidro. Beleza, já vou pegar esses três e vou transformar em copinhos ou garrafas, sei lá. Tem que pegar um pouco de água. Agora eu coloco a água aqui e coloco um olho de aranha, que vai começar a fazer uma poção. E fiz a poção sem efeito. E agora eu também preciso pegar um olho de aranha. Beleza, essa dropou. Mais uma dropou. Sai! Droga, fui perifeliz. E a última dropou também. Agora eu só preciso achar alguns cogumelos. E meu Deus do céu, cara. Eu vou ter que ir muito longe pra achar cogumelos. Ou não, já achei aqui na frente um pântano. Que sorte! Nossa, do ladinho da minha casa, cara. E também não pode faltar a cana de açúcar, né? Agora eu faço açúcar. Coloco o olho de aranha aqui. E o cogumelo aqui. E prontinho. Fiz o fermento de aranha. E agora com o fermento de olho de aranha, eu coloco aqui nas poções. E desse jeito eu fiz a poção, acho que de veneno, de dano, não sei. Vamos ver. Tá, eu não sei do que eu fiz, mas acho que foi fraqueza. E galera, depois de um ano fazendo e eu descobri que eu tava fazendo tudo errado. Eu consegui aqui uma poção de dano. E boa, consegui completar. E também fiz a de veneno, mas eu já vi que é a de dano. Agora eu posso vir aqui e liberar o elemento X. E pra liberar, ela só falta 3 de XP. Ah, eu vou conseguir isso aqui bem rapidinho, galera. Antes eu vou entregar o elemento X pros meus companheiros. Meu Deus, Perry ou Mintorrinco? Eu ainda falei tudo errado, eu acho. E isso aqui foi só pra te esperar. Ó, fiz aqui já um bolo de poção pra você. Aqui já tem as potinhas aqui. Já agilizei o processo, meu amigo. Vou deixar o resto em suas mãos. Mano, eu já fiz. Até que é uma paradinha. Você já fez? Já fez? Olha aqui, ó. Elemento X pra você e pra você também. Só tomar. Tá louco? Mentira. É verdade. Vocês estão preparados, então? Oita, o Tensivo já foi. Eu também vou. Desbloqueei aqui já. Desbloqueou também? Também, também. Nossa, galera. Tô ansioso, mano. Finalmente desbloqueei a minha, galera. Agora é só pegar meu pendrive aqui. Vamos colocar ela. Nossa, o Tensivo tá fazendo a dele. Eu vou fazer a minha lá na base. Só falta um diamante. Esse um diamante eu pego aqui. E prontinho, galera. Ah, tá faltando o SwitchCore também. Tudo pronto. Está sendo feita a minha deusa, galera. Olha isso aqui, Crazy. Nossa, você fica... Você tá muito lindo, meu. Olha que legal, Crazy. O barulhinho que faz. Nossa, é da hora. E é forte? Fiquei bugado aqui na tralha das armaduras, mano. Mano, eu quebrei pra você, cara. Me ajuda. Hi, help. Quebra aí, eu não tenho careta, mano. Aí, boa. Mano, eu dei um tapa no zumbi. Ele foi de arrasta pra cima. Cara, vou ver a minha. Se liga. Nossa. Nossa. A sua é florzinha, não é? Aham. Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá. Cara, deixa eu ver. É muito forte, é muito forte, é muito forte. Ah, e pelo que eu percebi, as habilidades, tipo, quando tá voando não usa, mas quando tá embaixo usa. Como assim? Uh! Ó, tem raio laser. É, eu tô usando aqui, ó, com os olhos, né? É, tem como jogar o raio também. Deixa eu ver. Ah, você consegue usar enquanto você voa? Consigo. Eu não consigo usar enquanto eu voo. Por quê? Não sei. Tem outra screen, que eu não sei o que é. Eu consigo congelar também, ó. Consegue? Aham. Ó, olha aqui. Ah, eu não consigo. Sério? É, tipo, quando eu tô voando eu não consigo fazer nada. E eu tenho esse também, ó. É, acho que você é o mais poderoso, hein? Nossa, eu não tenho esse raio. E não? Não, o raio eu não tenho. Ó, o droidek. Oi. Mentira, mano. Então os flãos para ir atrás deles? Eu tô ótimo, mano. Bom, crazy como é a vermelhinha, né? Então, a gente vai atrás de você, mano. Só vai. Nossa, é aquele lema, né? Avante, meninas superpoderosas. Ó, a base deles ficou aqui na frente, cara. Eu já tô vendo. Olha ali, olha ali. Nossa, será que eles têm medo dessas deusas? Cara, são poderosas, né? A gente vai parar eles e começar a lutar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Gotei. Já chega, já chega, já chega no Gotei. Ninguém tem nada como prender, né? Nossa, não, mas a gente tem os punhos das meninas superpoderosas. Olha que você também tá aqui. Nossa. Ah, mas não tá dando o raio laser. Cara, eu acho que tem que tá no chão pra dar dano. Não dá dano, o raio laser? Mano, de longe não dei, mano. Ó, não tem como prender. Olha isso. Nossa, tá dando dano sim, mano. Bom, o raio laser deles não tá me dando dano não, mano. Não, em mim não também. Eu acho que eles são muito fortes na mão, cara. A gente tem como prender eles, né? Mas é só prender, não tem como prender atrás deles. Cara, você não quer destruir toda essa base deles não, Droy? Pô, é verdade, Droy. Pode destruir? É, Droy. Você tá destruindo tudo a base deles também. Meu Deus. Olha o docinho, cara. Meu Deus, é espadona. O Alex sempre pegou, o Alex sempre pegou o socorro. Nossa, que bicho ele é? Ele é o outro monitor. Beleza, calma aí. Mano, mas a gente é pequeno. A gente tem a vantagem, porque a gente é pequeno, não consegue acertar. Eu congelei ele. Cara, que negócio bizarro, velho. Cara, eu tô pensando em roubar a base dele, mano. Olha o que eu tenho aqui. Sabe onde é que tá a base dele? Eu sei, vocês querem eu? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Me mostro, me mostro. Aqui, 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 ó. Tá até os blocos diferentes aqui, ó. Chegando, chegando. Ó, vou ficar soltando aqui, ó. Tô voando que nem doido. Aqui, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cadê, cadê? Ó aqui, ó. Olha os blocos diferentes aqui, ó. Uh, tu quebra, tu quebra. Chegou aqui, vai. Nossa senhora. Aqui, achei. Achei, aqui, aqui, ó. Entrei, entrei. Ele não vai conseguir entrar. Entrei, 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 entrei. Nossa, será que ele tem muita coisa? Meu Deus, o Dry destruiu tudo. Mano, nossa, ele destruiu. Bom, a gente ficou preso com eles. Dá pra ir. Nossa. Vai no Gotei, vai no Gotei. Faca no Gotei, foca no Gotei. Vamos, 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 vamos. Faca no Gotei. Beleza. Faca nele, foca nele. Nossa, ele tá preso. Ó, eu tô soltando muito raio nele. Olha aí, ó. Cara, tô tentando travar o Gotei. Eu vou tentar pegar o Bloco. Bate, 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 mano. Tô tomando dano. Vai batendo, vai batendo. Tô batendo. Olha aí, você tá somando muito dano, cara. Ele é a pior coisa que ele pode fazer, cara. É verdade. E vai ter um monte de menina superpoderada. É. Olha aí, o Bloco tá voando, mano. Ele tá voando. Nossa. Ele vai ter que se transformar, senão ele vai ser muito ajeitado, muito... Cara, ele não vai se transformar. Mas será que a gente tá dando dano nele, mano? Cara, eu acho que pouco. Eu sei que quando ele fica com fome, ele vai começar a tomar dano. Eu acho que ele tá fugindo, cara. Uma coisa que a gente poderia ter feito, sabe por quê? Pegar machado pra quebrar armadura. Nossa, eu tenho. Tem machado? Bate com machado. Machado quebra armadura. Demorou. Vou ficar batendo aqui tudo com machado, então. Cara, eu tenho diamante, mano. Eu posso sair andando dropando. Desceu, desceu. Ele correu, ele correu. Ih, eu acho que a armadura dele já era. Ó, o Gotei indo junto. Tá fraco, tá fraco. Calma. Ele tá por algum lugar daqui. Ó, tô batendo no Gotei. O Gotei tá aí embaixo? Tá, já era. Eles tão fugindo, vixi. Será que a gente dominou a base deles? Mano, bota aqui, ó. O Gotei não tem como usar o poderzinho do raio, mano. Não, não mesmo. A gente teria que atrapar o Gotei pra poder pegar ele, mano. Cara, mas o Alexei fugiu. Nossa, eu acho que ele quer fugir. Ele tá fugindo. Ele acha que não vai ser muito bem que esse raio não funciona. Ele tá fugindo. Ixi. E aí, galera? Eu acho que essa luta foi um sucesso, hein? Bom, mano, os caras fugiram. Duas vezes, mas não fugiu nenhuma. É, então. Eu acho que as nossas deusas dominaram. Será que lá na base do Alexei não tinha algum lugar secreto? Vamos botar lá, rapidão. Vamos, vamos. Aí o Droidek explode. Volta lá, corre, Droidek, corre. Eles não conseguem chegar tão rápido aqui, eu acho. Não conseguem, mas é muito mais rápido que eles. Ó, tem um lugar secreto aqui, sim. Tem? Nossa, cheguei. Tem uma entradinha aqui. Nossa, olha a quantidade de minério que tem, mano. Nossa, eu vou pegar tudo, velho. Não, não, pega tudo. A gente já dominou essa base. Só diamante aqui, aparentemente. Ah, não, não sei. Acho que não. Nossa, ele tem uns minérios bem doidos aqui. Pega os minérios que tem aqui. E olha essas máquinas, mano. Tem as forneiras aqui dele. Cara, aqui aparentemente era uma base secreta que ele fez aqui. Opa, tem pedregulho aqui, ó. O quê? O que você achou? Mano, tinha um bloco aqui, ó. Se sentado aqui. Será que tem alguma coisa lá para baixo? É um elevador. Coloca aí, coloca o elevador, coloca o elevador. Chegaram, chegaram. Deixa eu ver. Chegaram aqui, chegaram. Tem, tem base secreta, mas não tem nada. Não tem nada na base secreta. Ah, tipo, é uma base de construção. Tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Calma, tô conseguindo. É, galera, vocês querem puxar a retirada? Nós já conseguimos fazer tudo. Já vamos puxar a retirada, já. Vamos, vamos, vamos. Tô indo pra casa. Eita, ele... Ih, ele quer o transporte. Eu tô indo aí, eu tô indo aí. Vamos somar, vamos somar. Vamos somar, vamos somar. Consegue escavar, consegue escavar, consegue escavar de boa. Consegue mesmo? Tô fugindo, tô fugindo. Tô cavando aqui, tô cavando. Demorou. Meti retirada. Demorou, tô metendo retirada também. Vamos nos encontrar lá em casa? Bom, rapaziada, eu acho que isso daqui foi um sucesso. Porque nós não fugimos nenhuma vez e colocamos eles pra correr duas vezes. Então eu acho que o time das deusas, que são as meninas superpoderosas, ganharam o primeiro embate contra os vilões. Bom, rapaziada, hoje é o dia de eu me tornar uma pessoa incrível. E o porquê eu falo incrível? Tava voltando aqui pra minha casa e minha base tava toda destruída. Ou seja, estamos sendo caçados. E eu já consegui dar uma melhorada, mas ainda tem bastante coisas bem destruídas. Então hoje eu tenho o objetivo de me tornar uma pessoa rica aqui no servidor. Pra me tornar a pessoa mais rica de todas. E pra começar o nosso objetivo, eu vou ter que fazer a armadura do Homem de Ferro. Que só tá faltando XP. Porém, isso é uma coisa bem fácil de se conseguir aqui no Mundo de Heróis. Vamos ver se tem alguns minérios por aqui, mas eu acho bem difícil, né? Até porque eu fui atacado. Mas tem alguns. E talvez eu chegue. Por essa eu realmente não esperava. E eu tô uma florzinha. Cês entenderam a referência, né? Mas beleza, vamos conseguir aqui os 15 de XP. Prontinho. Agora vamos comprar a minha armadura do Homem de Ferro. Até porque, pra quem não sabe, o Tony Stark é a pessoa mais rica do universo da Marvel. E eu quero me tornar a pessoa mais rica do nosso servidor. Então vamos pegar aqui a armadura do Homem de Ferro. Prontinho. E pra fazer o Homem de Ferro, eu preciso de 39 tutrídios. E gold titânio em gote. Nossa, esse gold titânio é algo bem difícil de se fazer. Porque eu vou precisar dessa máquina aqui. A alói. Que na real é bem fácil de se fazer. Eu vou precisar pegar esses titânios. Eu vou ter que esquentar algumas pedras. E fazer uma fornalha. E desse jeito, eu fiz uma nova máquina. A alói cintere. Eu acho que eu falei tudo errado. Mas falando nisso, eu tenho que ver se a minha base secreta foi atacada. Porque ela é uma base que não é nada secreta. Bom, vamos entrar aqui e com certeza foi. Eita. É, não foi não. Que milagre, cara. Nossa, eu fiquei até feliz. Não foi atacado. Então vamos colocar essa minha máquina em algum lugar, galera. Ah, vou colocar aqui no meio mesmo. Agora eu vou ter que pegar o ouro e também titânio. Eu faço assim. E coloco a Blaze Power. E vai começar a fazer os meus gold e titânio. E é assim que se faz gold e titânio. E agora vai ser só esperar. Boa, certinho. Eu preciso de 16. E agora vamos fazer o meu Homem de Ferro. E se liga na armadura do Homem de Ferro sendo feita. O meu primeiro passo para ficar milionário está pronto. Finalmente está pronta a minha armadura. Agora é só eu pegar essa armadura. E prontinho. Virei o Iron Man. Tá, eu tenho um ataque com o R. Oh, explode? Ah, eu solto o míssel. E um dos meus poderes também é fazer isso daqui, galera. Toma. A armadura sai de mim. Aí eu abro ela e entro dentro. Olha que da hora, cara. Mas esse daqui é um Homem de Ferro ainda fraquinho. Tem como eu fazer um mais forte. Porém, eu vou começar meus projetos milionários. A primeira coisa que eu tenho que fazer é esse combustion engine. Que se faz com um pistão que é bem fácil de conseguir. Pronto, fiz dois pistões. Vou precisar fazer duas engrenagens de madeira. Evoluir ela pra pedra. E agora evoluir pra iron. Prontinho. E o primeiro passo foi dado. Só preciso fazer mais uma dessa. Agora eu preciso fazer alguns pipers. Essa tocha azul. E uma carry que vai ser bem difícil. Na real não vai ser difícil. Só vai ser chato. E a carry é algo um pouquinho mais complicado de se fazer. Mas como eu minerei bastante, eu já tinha todos os minérios pra tá fazendo essa máquina. Prontinho. Consegui fazer tudo. Agora vai ser só fazer a minha carry. Beleza, carry pronta. E vocês vão entender o pra que serve essa máquina. Eu vou colocar um bloco aqui. E prontinho, rapaziada. Eu fiz um quadrado. E eu tenho que colocar isso daqui em cada ponta. Pronto. Eu faço as ligações. E aqui eu coloco a carry. Coloco uma engrenagem aqui. E a outra aqui também. Eu vou ter que fazer um buraco aqui embaixo. Um aqui. E um aqui. Pego os pipers que eu fiz e coloco um aqui. Assim. E agora vem pro lado. E desse jeito eu desço. E antes de tudo eu preciso fazer um baú bom. Então eu vou ficar evoluindo aqui meus baús. Talvez o de ouro já sirva. Colocar aqui. Pronto. Eu faço uma fonte infinita aqui. Prontinho. E vou enchendo isso daqui de água. E fazer duas alavancas. Prontinho. E eu preciso colocar combustível aqui nessas carries. Aí se liga na mágica acontecendo, galera. Isso daqui é nada mais, nada menos do que uma mineradora automática. Ó. Ela vai meio que minerar pra mim. Mas por algum motivo eu tô jogando os itens fora. Eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu vou ter que fazer uns pipers mais fracos, galera. Esse é muito forte. Talvez os de pedra já resolve. Deixa eu desligar aqui a máquina. Aqui eu vou colocar o piper de pedra. E faço a ligação com os de ferro. Prontinho. Vamos ver se vai dar certo agora. Só ligar a máquina de novo. Pelo que tudo indica, tá dando errado, galera. Vamos ver se o de ouro resolve. Ah, agora tá dando certo, galera. Ó lá, ó. Tudo que isso daqui for minerando vai ser jogado pro meu baú. E desse jeito aqui eu nunca mais vou precisar minerar. Porém as coisas não acabam por aqui. E olha isso daqui, rapaziada. Não tem nada. Mas tudo vai começar com esses baús aqui que eu tô colocando. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar o que eu vou fazer nesse exato momento. Isso daqui é algo bem das antigas, hein. E prontinho, rapaziada. Finalmente acabei. Demorei uns 30 minutos, mas foi. Pra quem não sabe, isso daqui é uma mob trap, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês sobem aqui em cima. Quebra aqui embaixo e vai ter muito mob. Olha isso, vai ter muito mob, galera. Olha aqui, tá cheio de creeper. E com o tapa eles vão ser derrotados. E vão me dar XP, galera. Essa é a forma que eu vou ficar com muito XP. Quando passar um dia do Minecraft eu vou conseguir muito XP. Então agora eu tenho a minha mineradora automática. E também tenho a minha farm de XP. Vamos ver se ela já conseguiu alguns minérios, ó. Já tem aqui alguns super irons. Alguns iron normal e algumas coisinhas. Mas ela ainda tá bem aqui em cima. Quando descer bastante, vai vir bastante minério. E agora tem uma forma de eu ficar ainda mais rico. Que no caso é fazendo essa armadura do Homem de Ferro. Que eu vou precisar de 10 XP e depois de 20. Bom, eu vou ver se eu consigo esse XP aqui, galera. Eu acho que num momento eu não vou tá conseguindo, galera. Vai ser bem difícil. Até porque eu só tô com 9 de XP. Vou pegar aqui meus tutrídio. E fiz a nanotecnologia. Agora só tá me faltando 20 de XP. Isso aqui vai ser ótimo pra testar minha mob trap. Oxi, meu mano, o Tessive tá aqui. Meu parceiro Tessive, eu preciso falar com você. Eita, o que foi? Bom, primeiramente a nossa vila foi atacada, tá? Ué, tá igual, mano. É porque eu construí tudo. Ah, tava tudo destruído? Aham. E eu quero falar pra você que agora os heróis vão ser ricos. Como assim? O que você fez? Tá cheio da grana? Você consegue me seguir? Calma, preciso pegar a lindinha. Demorou, pega lá. Ok, tô aqui com a lindinha. Onde que é? Ó, vem cá, me segue. Nossa! Você tá vendo? Nossa! Não acredito que você fez isso. Eu fiz uma mineradora automática. E caso você queira XP, ó, vem aqui. Eu fiz uma mob trap, se liga. Nossa, você mandou muito benzaço agora. Então, já peguei bastante XP aqui, cara. Só que tem que esperar ficar de noite pra nascer mais mob. Mas ali quando tá escuro, já aparece mob? Tá escuro aqui? Aparece, pô. Mas, ó, eu acho que tem que ter bastante. Quando eu subi aqui, tava cheio. Só que eu acabei de derrotar todos. Só pode ver que tem até XP aqui, ó. Ah, é. Você fala conforme você vai ficando aqui próximo e tal? Como é que tá escuro, aparece mob. Bom, de dois blocos é o suficiente pra aparecer mob aqui, né? É, sim. Tem que ser três de altura, tá ligado? E eu fiz três de altura. Caraca, você mandou muito benzaço agora. Então, os vilões vieram aqui atacar? Aham, mas isso foi o suficiente pra fazer nós evoluir, né? Nossa, você mandou muito benzaço. Mas foi só o Alexei e o Goten? Como é que foi? Sabe alguma coisa? Eu não tava aqui. Eu só cheguei e tava tudo destruído a nossa vila. Caraca, bom. Deve ser por isso que a gente destruiu a base. Mas arrebentou o cara, né, mano? Nossa, muito bom. Provavelmente, nossa base tava meio que em fase de construção. Então, não tem muito que destruir, né? É, então... É depois que a gente fazia as coisas novas, eles foram destruir. Eu tava até pensando em, talvez, aqui depois, eu vou fazer uma muralha aqui em volta, tá ligado? Nossa! E com aquele minério, só dá pra quebrar a capicareta de tutridium, mano. É da hora, é muito da hora. Eu tava pensando sobre isso. É interessante essa ideia. Ou fazer uma base secreta com esse minério de tutridium, tá ligado? Pode ser também. A gente pode fazer os dois. E eu vou tentar, tipo, melhorar tudo aqui no industrial, tá ligado? Nossa, expande isso aqui, meu. Mano, tô de minério que vai minera sozinho aqui pra nós. Não tá escrito, hein? Então, depois eu vou tentar colocar um chunk inteiro aqui, ó. Caraca, sério? Aham, é porque aqui tá perto da água, hein? Não pode fazer perto das nossas casas, tá ligado? Então, eu vou ter que achar um lugar que não tenha água. Pra minerar um chunk inteiro. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O quê? Ó, vem aqui. Ah, apareceu os mobs. É só dar um tapo, ó. Se liga, ó. Porque eles já caem e ficam com de vida. Nossa! Eu já falei no XP que você bateu. Caraca! Da hora, né, mano? Nossa, o cara fez umas coisas muito insanas aqui. Muito bom. Aí, ó, quer mais um bicho aí. Bom, Tessimão, é isso. Eu preciso pegar agora 20 de XP. Então, agora você já sabe de todas as coisas que atualizou. Bom, rapaziada, tudo tá dando certo. Cês tão vendo? Agora eu só vou guardar aqui essas coisas. E vou atrás de evoluir da forma simples. Porque eu tô com pressa. Até ficar nascendo mob vai demorar um pouco. E a forma simples é pegar esses super minérios aqui e esquentar eles depois. Porque eles dão muito XP. Vamos ver quanto de XP eu vou ficar. Galera, eu preciso de 20. Já tô com 18 e 20. Boa! Agora eu vou conseguir evoluir minha armadura. É só eu vim aqui e transformar em nanotecnologia. Prontinho. E vamos pegar com o meu pendrive. Pra fazer essa armadura, eu vou precisar de bastante tutrid e bastante gold de titânio. O bom que o tutrid eu já tenho. E agora eu vou pegar o gold de titânio. Prontinho, rapaziada. Coloquei tudo e só falta fazer esse switch core. Prontinho, rapaziada. Tá feito. E agora é só esperar ficar pronto a minha armadura de nanotecnologia. Prontinho, rapaziada. Armadura feita e eu vou pegar ela. Agora eu tenho a nanotecnologia. Se liga. E essa armadura aqui é bem mais forte. Porque primeiro, eu tenho aqui essa espadinha. Tenho o meu repulsor. E sou muito mais forte. E foi desse jeito que eu me tornei a pessoa mais rica de todo o servidor. Atualmente eu sou o Homem de Ferro. Mas todo mundo sabe que o meu herói favorito é o Homem-Aranha. E nos filmes do UCM, o Homem de Ferro, ele é meio que o mestre do Homem-Aranha. Então eu quero evoluir de Homem de Ferro para fazer o Aranha-verso. Sim, hoje eu vou fazer o Aranha-verso. E aqui tem vários Homens-Aranhas diferentes. Mas eu quero fazer a Rain Stacey, que é a Spider-Grain. O Peter Parker. Miles Morales. E o Miguel O'Hara. E também o Homem-Aranha secreto. E eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a comentar qual vai ser esse Homem-Aranha secreto. O primeiro que eu vou fazer, óbvio, que vai ser o Peter Parker. Que atualmente só está faltando para mim 15 XP. Porém, esse 15 XP vai ser muito fácil de conseguir. Até porque eu tenho a minha mineradora automática. E aqui dentro desse baú tem vários minérios. Meu Deus, e muitas coisas. Que no caso eu vou pegar esse Super Tinhor, o Super Lead e o Super Silver. Na real eu vou pegar tudo que é Super, galera. E vou levar para esquentar aqui na minha casa. E desse jeito eu vou ganhar muito XP. E eu já consegui chegar no 16 de XP. E agora eu vou comprar o meu primeiro Homem-Aranha. Eu já até deixei esse pendrive vermelho separado. Para colocar todos os Homens-Aranhas aqui. Pronto. E para fazer o Peter Parker, falta apenas o Trigio. Já era. E eu vou esperar o Peter Parker ficar pronto. Mas eu estou ouvindo um barulho meio esquisito aqui fora. Eu estou com medo de ser atacado. Até porque recentemente os heróis e os vilões tramaram uma batalha. E a gente deu um cacete neles. Mas como o tema é Homem-Aranha. Eu vou pegar a minha armadura do Spider Ghost. E vou ficar usando isso. Porque é um poder de uma entidade. E o meu Peter Parker ficou pronto, galera. Vamos testar os poderes dele. Se liga, deu virando o meu herói favorito. Isso aqui é bem da hora. Porque se eu apertar R. Eu posso escolher o tipo de lançador de teia que eu vou usar. Com Y eu uso o impulso de teia. Que é esse daqui. E com esse botão eu posso grudar nas coisas. Tipo assim e vai. Toma. Olha que da hora, galera. Ai. E eu também tenho uns pulinhos muito massa. Olha aí, ó. Toma, cambalhota. É muito bom ser o Homem-Aranha, cara. O segundo Homem-Aranha que eu quero fazer é o Miles Morales. E a única coisa que me falta é 15 de XP também. Mas eu acho que eu já vou conseguir esses 15 de XP aqui rapidinho. Só pegando esses minérios. E vou fazer o Miles Morales. E vamos colocar ele no meu pendrive aranha. No meu Spider Driver. Essa foi boa. Essa foi boa. O Pister custa 49 tutridium. E o Miles custa 40. Então ele é um pouco mais barato. E eu acho que eu não tenho mais tutridium, galera. Eu vou ver se algum dos meus amigos tem. Você tá me chamando? Ah, sim. O que foi, mano? É, deixa eu te perguntar uma coisa, mano. Por acaso essa sua mineradora aí, ela também consegue minerar estes itens aqui? Ou se não aquele tutridium? O tutridium ela consegue. Agora o irinecente eu acho um pouco mais difícil, cara. É, até porque é um item craftável, né? Então precisa de um e de outro item também. É, verdade. É bem lembrado. Mas você tem alguns tutridiums aí pra emprestar? Ou como que tá difícil aí? Ai, cara. Você pegou num assunto complicado e delicado. Tá porque eu falei que é um assunto delicado e complicado? Hã? Porque eu estava pensando em ir na sua casa pedir tutridium. Mano, depois vamos fazer uma batalha treino? Besouro Azul versus Homem-Aranha? Os dois são insetos, eu acho, né? Tipo, araclides, sei lá. É, literalmente. É uma boa, cara. Tá bom, então. Ó, quando eu terminar minhas armaduras, eu te chamo. E eu vou tentar falar com o meu amigo Tessive. Pra ver se ele consegue me arrumar alguns tutridium. Ó, meu parceiro Tessive, você tem alguns tutridiums pra me arrumar, cara? Meu amigo, assim que terminar aqui, o que sobrar tá na tua mão. Isso é se sobrar algum, cara. Essa é a maior dúvida. Então, eu peguei uns que estavam lá no baú e acho que acabou. Vamos precisar minerar de novo, hein, mano. Tá acabando os minérios. Eu também, mas eu descobri uma forma que eu vou conseguir mais tutridium do que minerando. Como assim? Ah, aquela máquina não pegou tanto tutridium, não? Não, mas é outra forma, cara. Que tal a gente roubar dos vilões? Cara, isso é uma boa. Eu acho que vai ser difícil de roubar, mas eu vou tentar roubar essa casa. Tá, o Gotei tá fazendo um herói, então ele deve tá bem distraído. Vamos ver aqui. Meu Deus, galera, ele tinha muito tutridium. Oxi. Quem é isso aqui? O Tessive, socorro aqui, cara. Crazy, cuidado, Crazy. Calma, calma aí. Eu tô aqui com o Galáxia aqui, ô Crazy. Quem é esse cara tá me roubando na caruda aqui? Ô, Tessive, passei a mão em tudo aqui, cara. Deixa ele, deixa ele. Vai, vai, calma, eu vou tentar, eu vou tentar. Cara, não vou parar. Eu tô congelando, Crazy, tenta fugir. Tô indo embora, tô indo embora. Valeu, Tessive. Eu consegui dois packs só roubando do Gotei, cara. Ah, quem rouba de vilão não é errado, né? Ou vocês acham errado? Comenta aí. E se liga, galera, no Miles Morales sendo feito. Oxi. Você não é atacado? Cara, eu fui atacado. Eu fui atacado. Alguém tá invisível, com certeza. Eu fui atacado por alguém invisível, vocês viram. Eu não tô ficando doido. É, galera, eu acho que os vilões não estão de brincadeira. Prontinho, Miles Morales pronto. E, meu Deus, com ele eu fico um pouquinho menor. Eu sei que se eu apertar Shift e eu... Ah, olha aqui. Eu consigo me camuflar, galera. Eu também tenho o poder Venom. Porque se eu conseguir apertar, assim, acho que os dois ao mesmo tempo, eu não sei. E eu solto o poder Venom. Ou será que é só dar um soco? Vamos ver. Toma. Nossa! É só dar um soco? O Miles é bem roubado, cara. E a teia, ele tem algumas, galera. Não são muitas, é só duas. E agora vamos fazer o nosso próximo aranha. Que, no caso, vai ser a Spider-Gwen. Que eu só preciso de 15 de XP também. Já vou conseguir esse 15 de XP bem rápido. E agora eu vou fazer a Spider-Gwen. E ela custa apenas 40 tutridios. Mas eu vou fazer na minha base secreta, porque aqui tá muito estranho. Vou colocar aqui meu pendrive e fazer a Spider-Gwen. Ah, galera. E minha base teve uma mudança, tá? Como vocês podem estar vendo, a base aumentou. Porque o T-Cive fez isso. E esse lado aqui é o meu lado. Então eu já vou aproveitar e vou deixar o Miles aqui. E agora eu posso pegar a minha Spider-Gwen. E ela é muito linda. E, meu Deus do céu, cara. Eu tô muito bonito. Eu acho que os poderes dela é o mesmo. E, se eu não me engano, ela é mais fraquinha. Eu não tô com tanta velocidade que nem o Peter. Tá, ela tem 3 rajadas de teia. E é rosa, bem da hora. Tem a balançada de teia normal. O sensor-aranha aqui deixa tudo em câmera lenta. Deixa eu achar algum mob pra testar. Ó, se liga. Aqui tem mobs e eu vou deixar tudo em câmera lenta. É, não deu certo porque eles estão presos. Ó, aqui tem uns slimes. Vamos ver se o sensor-aranha funciona. É, não tá funcionando não, galera. Eu acho que a Spider-Gwen não tem um sensor-aranha tão bom, não. O bom é que eu vou ganhar muito XP derrotando esses slimes aqui. Mas eu achei ela bem fraquinha. Eu acho que eu vou ter que fazer um mais forte e muito hypado. Que é o Homem-Aranha de 2099. Que também precisa de 15 XP. Mas é muito fácil conseguir esse XP, né, galera? Vocês já até sabem o processo. Agora eu posso fazer o nosso parceiro Miguel Ohara. E ele custa 46 tutrídio. Ou seja, ele é mais caro do que a Spider-Gwen. E o meu parceiro Miguel Ohara está pronto. Então vamos pegar aqui a armadura do Miguel Ohara. Nossa senhora! Ele tem uma capa. E essa armadura combinou muito comigo. Tá, ele tem alguns lançadores de teia. E também tem isso daqui que é o sensor-aranha. Que não funciona. Ó, não funciona o sensor-aranha. Ah, eu esperava bem mais do Miguel Ohara. Ô, que aí, Crazy? Você tá pronto, mano? Mano, pronto eu não tô. Eu tô com a armadura do Miguel, mas não é ele que eu quero usar. Não é essa? É qual que você quer usar? Cara, é uma secreta. E eu desafio você a acertar. Ahn... Miles? Não. Não. Pera aí, essa aí é do 2099, né? Sim. Ahn... A do... Do Tom Holland? Aquela... A última que saiu? Cara, você perdeu. Você errou todas as tentativas que você tinha, cara. Qual que é, então? É um secreto. Ah, não. Ela vem você fazer o seu Venom da vida. Não, 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 não. O pulo do Miguel Ohara é mais alto. Que isso? Ele plana! Ele plana! Além de ter o pulo mais alto de todas as aranhas, ele plana. Que da hora! Meu Deus! Deixa eu voltar lá pra cima, galera. Eu falei que ia ser rápido, porque minha mineradora tem tutrítio. E vamos ver se ela realmente tem tutrítio e tem 43 tutrítio. Isso aqui é o suficiente pra eu estar fazendo a minha última armadura. E eu tenho um desafio pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu desafio, além de vocês comentarem qual vai ser essa armadura secreta, vocês fazerem um desenho pra aparecer no cantinho dos inscritos dessa armadura. Quem conseguir fazer esse desenho vai ser a pessoa mais épica do mundo e o melhor aranha de todos. Até porque você vai ganhar os poderes da aranha também. Então, se você gosta do Homem Aranha, eu duvido você fazer isso. E prontinho, comprei esse Homem Aranha secreto. E meu Deus, galera, olha ele ficando pronto. Que épico! Esse Homem Aranha é muito lindo. E ele ficou pronto, galera. E é óbvio que além da que eu estava falando, é o Porco Aranha. E eu ganho um machado cômico. Cara, eu vou ter que lutar com o droi usando esse herói aqui. Esse é o meu herói secreto. Ah, não. Aham. Eu não acredito que tu fez um Porco Aranha pra batalhar com o Besouro Azul. É isso mesmo? Ele é muito forte, tá? Olha isso aqui. Olha o barulho. Você só pode estar ali na cadeira. Como você vai usar isso aí numa luta, velho? Cara, ó, só pra mostrar pra você. O dano dele, ele dá muito damage, tá, mano? É 94 de damage. 94 com esse toco de árvore? Aham. Que isso, cara? Então, se eu te mostrar aqui o que eu posso fazer, ó. O que você acha que isso aqui dá de dano? Cara, muito. É, exatamente. Você quer fazer esse teste aí, então? Eu quero, faz aí. Tá, ele é forte, mas o Porco Aranha tem a regeneração muito alta, Droid. É mentira, é sério isso? É sério, você pode ficar me batendo. Eu vou regenerar, tipo, eu vou bater e regenerar, bater e regenerar. É isso que tá acontecendo. Meu Deus, cara, isso aí é muito apelão. Bate em mim pra mim ver, peraí. Pode bater? Pode, pode. Ó, ele é fortezinho? Nossa senhora, é fortezinho. Tirou pelo menos a metade do meu coração, ele tirou. Nossa. Que isso, cara? Como que pode uma armadura desse jeito, um porco, aranha, tirar tanto dano assim e regenerar dessa forma, mano? Ele é épico. E olha isso aqui. Eu tenho um lançador de teia também e eu posso te prender. Por que você sai daqui? Ah, não. Para, 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 para. Você é louco. Não tô enxergando mais nada já. Ai, foi o mal, Droid. Mas o Porco Aranha é muito roubado, cara. Como? Você tem o Sentido Aranha? Que isso? Tenho, você tá vendo o meu Sentido Aranha? Tô vendo, tô vendo. Que louro, velho. Isso é muito roubado, Droid. Que herói roubado, cara? Ó, a gente não precisa nem lutar porque eu já vi que você é forte. Você viu que eu sou forte. Mostra seus poderes antes. Ah, mostro, mostro. Daí, no mesmo botão, eu consigo trocar por uma espada. Tá ligado? Nossa. Literalmente igual no filme, mano. Nossa, isso tá muito interessante. Só que daí, quando eu desativo, eu consigo ativar sabe o quê? O quê? O escudo. O escudo? É. Deixa eu ver. O escudo. Não consegue me irritar. Nossa, isso é roubado. E você tem mais poder? É, não. Daí eu consigo só me desvirar. Não. Uh. Tá bom. É, gostou, né? Gostou. É da hora, Droid. Ô, Droid. O quê? Olha o rabinho. O rabinho? Ele tem rabo, olha aqui, ó. É de rabinho. Meu Deus do céu, cara. Que bonitinho. Bom, Droid. É isso. Boa sorte aí pra você, cara. Obrigado. Nossa, galera. Que loucura. Mas eu consegui fazer o Aranha Verso aqui no Minecraft. Hoje, no mundo de herói versus vilões, eu descobri que pode ter um traidor no time dos heróis. Talvez ele até vire mesmo um vilão. Então, pra isso, eu preciso ter força suficiente pra derrotar todos os vilões. Então, eu fiz um herói que tem o poder suficiente de acabar com qualquer tipo de ameaça. Então, sejam todos bem-vindos a Herói versus Vilões. Bom, rapaziada. Eu finalmente voltei. Estou de volta pro nosso mundo de Herói versus Vilões. E vocês devem estar se perguntando por que eu tô com essa armadura do Thor. Até que cheguei a gravar um vídeo muito épico de heróis. Porém, infelizmente, a gravação saiu sem áudio. E ficou uma gravação meia esquisita. Recentemente, eu descobri um bloco que faz eu ganhar de qualquer tipo de vilão. E é um bloco que mexe com a gravidade. E eu também fiz um laboratório muito secreto. Mas, infelizmente, os meus vídeos ficam um pouquinho sem áudio. Mas eu vou estar explicando aqui o que eu fiz. Primeiramente, eu me tornei um deus aqui no Minecraft. E fiz diversas armaduras do Thor. Até descobrir qual era a mais poderosa. E eu também percebi que o mundo dos heróis e vilões estava muito parado. Então, eu resolvi falar com o Tessive e também o Droidek. Mas o Tessive deixou algo bem intrigante. Ele falou que precisava falar comigo. Mas, então, tem uma coisa também que eu tenho que te contar. Achei que é uma coisa muito importante. E é um pouco delicado pra falar. Não sei, porque envolve pessoas. E eu também percebi que o Droid estava um pouco esquisito. Porque quando eu falei pra ele que eu tinha algo que podia derrotar todos os vilões. Ele ficou bem intrigado, eu diria. Mentira. Com um bloco? Tá, é... Como que é o nome desse bloco? Bom, mas hoje eu tenho alguns objetivos. E, no caso, é fazer um herói tão poderoso pra derrotar qualquer tipo de vilão. E nessa gravação, eu fiz simplesmente o Thor mais poderoso de todos. Agora tem o poder de um deus aqui no Minecraft. E aqui na minha base secreta, que não é nada secreta. Tem dois Thors também. Esse Thor é bem forte. E esse nem tanto. Ou seja, eu já tô bem forte. Mas eu tô achando o mundo meio vazio, galera. Eu não tô encontrando nenhum vilão. E os heróis tão meio sumidos. Então eu acho que eu vou pegar aqui o Capitão de Marte. Eu vou ficar invisível e intangível. E vou sair procurando um vilão, algum herói, alguma coisa. Esse aqui tá muito esquisito. E eu acho que eu tô vendo duas pessoas aqui na frente. Vamos ver. Oxi, Alexei e Droidek? Eles tão conversando? Nossa, eu vou tentar ouvir um pouco dessa conversa. Prometido, eu já localizei aqui onde fica o portal do End. E eu já produzi a nossa base lá. Tá, você criou a base. Mas você viu se tinha alguém te seguindo? Porque se alguém seguiu, você que sabe que tem base no End, filho. Nossa. Na realidade, ninguém me seguiu. Base no End. Ninguém me seguiu, aham. Tá, beleza. Vamos lá dar uma olhada, então. Vamos lá. Eles vão entrar no End. Caraca, você já fez tudo rapidão. Achei que você nem tinha feito ainda. Nossa, eu vou entrar junto. E nossa, galera. Eles... Que isso? Eu tenho uma base aqui. Tá? Eu vou colocar uma placa. Eu vou colocar uma placa aqui. Eles têm que saber que eu sei disso. Que plaquinha é esse aqui? Que plaquinha é esse aqui? Não sei. Estão vendo vocês. Você colocou ela? Não. Olá. Oxi, foi tu que me bateu? Mano, tem alguém visível aqui. Tem alguém visível. Não, não fala isso. Você trouxe alguém pra cá, Droidek? Eu não trouxe ninguém. Oxi. Você não quer estar visível aqui na tua base? Eu não sei. Tá colocando placa de novo? Já era. Vocês vão ver. Ah, não. Mil e sete tá fazendo a boa. Cara, alguém te seguiu aqui, Alexei? Eu vou embora. Galera, eu acho que eles estão me vendo. Eles estão tentando me atacar, mas eu vou ter que sair fora agora. Eu vou ter que sair fora. Meu Deus, agora eu vou ter que fugir, tropa. Eles nunca mais vão me achar. Olha os rodeando ali. Nossa. Será que o Droidek tá nos traindo? Falando de base? Galera, eu acho que não. Até porque eu já negociei uma vez com o vilão. Isso daqui tá esquisito, cara. Tá muito esquisito. Eu acho que eu vou voltar pra terra, galera. Eu vou aproveitar e vou voltar pra terra. Meu Deus, cara. Ainda bem que eu voltei pra minha casa. Nossa, galera. É melhor me preparar. Tudo bem que eu já tenho um bloco que eu posso ganhar de todos os vilões. E eu também tenho uma base secreta. Não uma base. Um laboratório que eu ainda não posso mostrar. Porque eu sei que vai vazar informações. Mas eu vou fazer um herói que vai ter força o suficiente pra lutar contra qualquer tipo de ameaça e vilão. E eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a comentar qual herói é esse. Mas bora lá fazer ele. E esse é o herói que eu preciso fazer. Tá faltando apenas três tutridios. Eu tenho esses tutridios aqui. Vamos pegar aqui quatro. Vou comprar a skill. E pra fazer esse herói me falta 20 de XP. Cara, eu espero que eu consiga 20 de XP aqui, mano. Por favor. Eu tô conseguindo bastante XP. Eu vou até fazer aqui um baú bem poderoso. Fazer um baú de ferro. E vou evoluir ele pra ouro. Prontinho. E agora eu posso guardar alguns minérios aqui. Tá, espero que eu consiga XP, galera. Falta pouco. Boa! Consegui! 20 de XP. Vou conseguir fazer o herói. E o herói que eu estou falando é nada mais, nada menos do que o Superman. Clark Clank. Essa é uma das versões mais fortes de todo Superman. Prontinho. Tá feito. Vou pegar ele aqui com o meu pendrive. E vamos ver o quanto ele custa. Tá, ele custa apenas 45 tutridios, galera. E falta 17. Eu acho que na minha base não tem tutridio. E nem aqui tem tutridio. Porém, um homem é um gênio, né, família? Pra quem não sabe, eu tenho simplesmente duas carry. Essa carry aqui, que ainda está minerando. E tem essa carry que já chegou até a bedrock. Então talvez possa ter tutridio nessas carries, galera. Tá, aqui não tem nada. Bom, aqui não. E vamos ver na segunda carry. Deve ter. Tá, aqui tá cheio. Ai, tá cheio esse baú. Eu tenho que pegar algumas pedras. Tá, e aqui... Oh, aqui tem tutridio, galera. Nem eu vi, eu percebi agora. Será que nessa tem? Não, não tem. Nossa, será que esse 31 é o suficiente? Não sei, cara. Mas eu vou esvaziar um pouco aqui esse baú. Nossa, esses zumbis é muito chato, mano. Boa, derrotei todos. E vou dar uma esvaziada aqui nesse baú. Prontinho. É, eu acho que não tem mais nenhum tutridio mesmo, galera. Talvez descer e encontre mais alguns. É, esse aqui não é tutridio. Bom, eu vou subir e vou ver se é o suficiente. Se não for o suficiente, eu desço e pego mais. Mas vamos ver se com tutridio que eu consegui é o suficiente. Ah, é sim, galera. Ainda vai sobrar alguns. Nossa, mas o herói mais poderoso de todos, que pode derrotar qualquer vilão, está pronto. Antes de tudo, eu vou guardar aqui o meu marciano, né? O Capitão de Marte. E vou estar colocando a armadura do Superman. Meu Deus do céu, eu devo estar muito forte. O dano do Superman é 10 de punch. Cara, será que o Superman tem alguma evolução ou sei lá? Eu não sei. Mas eu vou estar testando os poderes dele. Mas antes de eu testar os poderes do Superman, eu vou mostrar o Cantinho dos Escritos de hoje. E o primeiro escrito que vai estar aparecendo no Cantinho dos Escritos é o Bruno Henrique. Que fez esse desenho muito top. Com eu metade de Ghost Spider e metade Crazy 1007. Muito da hora, maninho. Eu gostei muito do seu desenho. E o outro escrito que vai aparecer hoje é o Guilherme Cândia. Que fez esse desenho sensacional do Aranha Verso. E eu gostei muito. Até porque recentemente eu criei o Aranha Verso. E lembrando, galera. Tem duas formas de você estar aparecendo aqui no Cantinho dos Escritos. A primeira delas é se tornando membro aqui do canal. Se você for membro, automaticamente você entra no Cantinho dos Escritos. Qualquer tipo de membro. E a segunda é a mais fácil. Basta você me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aí na tela, e me mandar um desenho muito top. Referente à série que você queira aparecer. Que nem aqui, heróis. Então faz um desenho do Superman ou de algum outro herói que vocês vão estar aparecendo aqui no Cantinho dos Escritos. E o nosso Cantinho dos Escritos está ficando bem recheado, hein, galera. Com bastante nomes. Mas bora lá testar os poderes do Superman. Eu tenho a visão de calor com R, que deve ser muito forte, meu Deus. Com Y eu tenho... Ah, o sopro de gelo. Eu posso aumentar a velocidade do Superman também. Ele chega até 5 de speed. Meu Deus, ele chega bem próximo à velocidade do flash, cara. Olha isso. É até voando... Nossa, ele voa rápido também. Que isso. Muito roubado, cara. Muito roubado. E eu também consigo parar o tempo, galera. Ó, que nem o Creeper está vindo aqui, ó. Ele está com o tempo parado, ó. Que isso, cara. Ó, o Superman é bem roubado, rapaziada. Meu Deus, não sabia disso daqui, não. Mas eu acho que tem muitas coisas que eu posso estar explorando nesse mundo. Porque está tudo bem esquisito. Hoje eu tenho o objetivo de me tornar o herói mais forte de todo o universo. Sim, estou falando do herói que é capaz de derrotar qualquer um com apenas um golpe. Eu sei que vocês já sabem quem é. Atualmente, eu tenho diversos heróis que são muito poderosos. Eu tenho 3 Thor, que são nível deus. Até porque o Thor é um deus. E também tem o Ghost Spider. Que é o espírito do Antoqueiro Fantasma dentro do Homem-Aranha. Fora que eu estou com o Superman. E eu não tomo dano de nada. O Superman não toma dano de nada. Mas tem um herói que é ainda mais forte do que ele. E esse herói é nada mais, nada menos do que o Saitama. E eu já posso liberar aqui o grupo 10. E agora eu tenho que fazer diversas missões aqui para estar liberando o Saitama. A primeira missão é eu correr por 6 mil metros. Com o Superman, eu posso aumentar a minha super velocidade. E agora eu consigo correr a 300 km por hora. Então isso aqui pode ser um pouco fácil de eu conseguir correr esses 6 mil metros. Que é só eu vir aqui para a água e ficar correndo que nem um doido. Então eu vou ficar correndo até completar os 6 mil metros. Galera, ganha a conquista, ganha a conquista. A primeira missão do Saitama foi. Na real, não é missão. É o treinamento dele, né? Porque eu estou fazendo o treino que o Saitama passou. E o segundo treinamento do Saitama é ficar no deserto por 10 mil horas ou minutos. Não sei, não entendi muito bem. Tá, e eu acho que isso daqui é um deserto, né? Acho não, tenho certeza. Mas eu acho que é só durante o dia que vai começar a contar. Então eu vou ficar aqui perdendo meu tempo no deserto. O bom é que eu achei muito petróleo. Logo eu vou pegar tudo, né? Isso daqui é bem útil. É isso aqui mesmo, ó, galera. Já está aumentando o tempo. Ah, então é só eu ficar aqui no deserto, cara. E o segundo treinamento eu também posso fazer aqui. Que no caso é dar 1.200 passos agachado com um bloco de ferro. Então é só eu ficar aqui no deserto com um bloco de ferro andando. E está contando a missão. É isso aí mesmo. Ah, então é simples. Eu vou ficar andando abaixado aqui no deserto segurando um bloco de ferro. Até porque um dos dois treinamentos vai completar. Ou até mesmo os dois. Aê, completei uma delas, galera. E agora eu vou fazer mais um treinamento. Que é segurar esse bloco de ferro e ficar dando soco. Então eu só vou ficar aqui, ó, clicando várias e várias vezes, mano. Tipo, fazendo aqui um jitter-click, tá ligado? Ou até mesmo ficar segurando assim que vai dar um cliquinho devagar. Mas vai estar contando o tempo. Mais uma missão completa, rapaziada. Meu Deus. Olha isso. Já está até subindo aqui minha tendinite. Olha aqui, eu toço. Olha aqui a tendinite. É, galera. Não faça isso. Eu não sei se você for um youtuber. E o meu último treino é derrotar mil bobs. Que vai ser muito difícil. Eu vou esperar completar esse treino do deserto. E eu vou fazer essa daqui do mil mobs em um lugar muito bom. E completou mais uma missão que, no caso, foi do deserto. Só vou pegar minha máquina. E agora eu vou voltar pra minha casa. Eu vou pegar esse herói aqui. Que, no caso, é o Capitão Marte. Eu vou ficar intangível. E eu vou procurar alguma coisinha pra ir farmar mobs. E eu desafio você que está assistindo esse vídeo a comentar aonde eu vou. E aqui já está cheio de Enderman onde eu posso ficar derrotando eles. Eu só subi aqui um pouco. Prontinho. E eu vou trocar minha armadura rapidão. Até porque o Superman é mais forte. E agora que eu já estava com o Superman e eu precisava derrotar mil mobs e eu tentei derrotar mil Endermans. Porque não tem End e não para de nascer Enderman. E é um mob até que de boa pra derrotar. Ainda mais porque eu sou o Superman. Prontinho, galera. Completou, completou. Nossa, eu vou embora daqui. Vou embora daqui. Vou embora daqui. Meu Deus do céu, que sacrifício. Meu Deus do céu. Nossa, eu fiquei muito tempo. Mais de uma hora ali, velho. A minha armadura do Barciano está toda desgastada. Porque eu estava com medo da armadura do Superman quebrar. Então eu comecei a revezar entre as duas. Mas eu acho que tudo deu certo. Vamos ver aqui. Vou vir aqui e já consigo liberar o nosso amigo careca. Meu Deus do céu, galera. Prontinho. Agora vem aqui com o nosso pendrive e vou colocar o nosso querido Saitama. Aqui, ele está aqui. Vamos ver o quanto custa esse Saitama. Ah, ele é fácil de se fazer, galera. Ele é bem fácil de se fazer. As únicas coisas que eu vou precisar é da lã e do ovo. Porque tutrídio e esse tutrite aqui que está ali, tem lá na nossa base. Então vamos só atrás das ovelhas. Tá, mas eu já achei aqui algumas ovelhas e prontinho. Vamos pegar aqui as lã das ovelhas. Se eu não me engano, eu vou precisar de corante também. Amarelo e o vermelho. Agora eu só preciso conseguir ovo de galinha. Tem uma galinha aqui. Será que se eu derrotar ela, ela dropa o ovo? Eu acho que não, galera. Eu acho que eu tenho que esperar ela só dropar mesmo, né? É, eu acho que eu só tenho que esperar. Meu Deus, vai ser meio que difícil conseguir o ovo de galinha. Vai, galinha. Dropa um ovo, por favor, cara. É, eu quero um ovo seu. Eu quero pegar o seu ovo, galinha. Então ele é? É. Vamos ver se fazendo isso, elas vão dropar algum ovo. É, não estão dropando ovo. Vou ter que ficar esperando. Prontinho, galera. Finalmente consegui um ovo. Meu Deus, demorou muito tempo procurando. Procurando não, né? Esperando. Agora só falta eu pegar um pouquinho mais de lã. Mas vai ser uma tarefa bem fácil. Até porque aqui tem muitas ovelhas. Eu preciso de duas lãs amarelas. Duas lãs vermelhas. E uma branca. Agora eu coloco tutrídio e esse cristalino tutrídio. E eu não faço ideia de como conseguir tutrídio. Mas tem aqui na base. Então eu vou usar. E agora o herói mais forte do mundo. Capaz de derrotar qualquer vilão com apenas um golpe. Está sendo feito. Chegou a hora de testar ele. Meu Deus do céu. Olha a aparência dele. Tá, vamos dar um soco aqui normal. Nossa. Oh, tá. Ele voa também. Que isso? Ele voa, mas por que eu tô deitado? Consego. Ó, com R eu posso dar vários socos. Eu não tô entendendo. Ah, calma. Ah, entendi. Ih, beleza. Com R eu faço isso. Com Y eu acho que eu aumento a força do soco. Ó, o meu soco é bem de boa. Ó, tá um soco tranquilo. Porém ali embaixo tá aumentando o punch. Eu acho que é a força do soco. Vamos ver. Oxi. Olha o homem como é que tá poderoso. Cara, eu não sei usar muito bem o Saitama não, cara. Por quê? É muito forte? Não, não é que ele é muito forte. O que eu tô vendo é que tem como eu, tipo, eu aumentar a velocidade dele, tá ligado? E também eu acho que é aumentar o soco dele. Só que eu não tô conseguindo aumentar o soco. Aumentar o soco? É, a força do soco. Tem como eu não sabia disso? Será que um tábua você leva o Stan Lee? Cara, desse jeito não, ó. Se liga. Bate de novo. E aí? É, não tem risco desse dele. É muito grande. Tem o soco sério pra ver? Então, tem que liberar o soco sério, mas olha esse. Ah, tem que liberar o soco sério? Não, é que tipo assim, ó. Tá, o soco sério, ele tá arriscado. Tem que ficar mais bravo. Então, tipo, vai me dando dano aqui, só pra ver. Eita! Fiquei muito forte o Stan Lee. Nossa, o Stan Lee é muito forte. Esqueci. Então, eu acho que eu tenho que... Ah, agora eu consigo, ó. Calma aí. Se ele fez eu liberar aqui, cadê você? Ó. Tô liberadão. Nossa, calma aí. Deu errado. Calma lá. Ó, tava falando aqui. Oxi. Ah, acho que você precisa carregar mais. Deixa eu pegar um herói que dá bastante dano. Beleza. Cheguei aqui. Ó, eu sei que tem um negócio aqui que é pra eu ficar sério. Eu acho que ficando sério eu consigo dar esse soco. Cadê você? Não, não precisa ficar sério pra dar o soco sério. Não? Não, não. Bom, ó, vou começar a te bater aqui. Aí vai começar a carregar aí, né? Cara, tá carregando. Aham, é aquele negócio amarelo, né? Isso. Nossa, beleza. Deixa eu só comer aqui então. Pode ir, pode ir. Tá carregando bastante, né? Tá, bastante. Acho que quanto mais você carregar esse dano, você dá o soco sério. Aí, carregou. Eu acho que dá. Vai, vai. Calma aí, calma aí. Bate só mais um pouco. Bate um pouco. Tá no máximo? Não. Mas passou. Eu acho que dá, eu acho que dá. Vai. Vamos ver. Ó, tá, tá carregando. Ficou puto. O que é isso? Nossa, é forte? Ah, cara, foi forte. Tipo, deu bastante. Tirou quatro, cinco bares de coração. Nossa, você tá doido. Que herói é esse aí? Esse aqui é o... Super Hemoflix. É um velhote de Superman, mano. Ah, eu não conheço. Mas, ó, eu acho que eu entendi, ó. Eu vou batendo e vai aumentando o meu dano. Olha aí, ó. Eu acho que foi batendo PVP e tal, no combate, e vai aumentando esse negócio. É, ele vai ficando mais bravo, ó. E tem como eu ficar sério, ó. Que nem eu fiquei sério agora, você viu? Ficou sério? Eu tava sério. Agora saiu. Me bate mais um pouco. Ó, vou segurar. Tô sério. Ah, agora eu tô sério. Você viu? Eu quero ver. Ó, me bate. Deixa eu ver se eu aumenta o dano do sério. Não sei se eu aumenta. Eu acho que... Ó, meu coração... Ué, não tá tirando dano, na real. Não? Ah, eu ainda não sei usar esse bicho, véi. Eu tô achando que tem como aumentar a força deles ainda. Então, eu também acho que tem como... Se liga, se liga. Vem cá, cola aqui, ó. Deixa eu colar. Ó, tô aqui na base. Vem nessa máquina aqui. Tá, deixa eu ver. Essa daqui? Só que coloca o peitoral do Saitama pra você ver. E segura shift. Tá. Vai mostrar os dados do... Ah, tá mostrando. E supostamente, precisaria desse item aqui, ó. Deixa eu ver. É, craftar é fácil, só que pra mim não funciona. Não sei como é que faz pra dar upgrade. Hum, eu também não. Nossa, mas se a gente aprender esse daqui, vai ficar como? Bala, né? É, dá pra aumentar a força dos trajes. Então, eu acho que... Ah, olha aí, ó. Mais um upgrade. Ah, eu tô entendendo razoavelmente. O que eu vi é que o Saitama, por algum motivo, ele é um herói muito forte. Mas tem que carregar tudo. Ó, ele não fica sério rápido, entendeu? Ó, bate aí. Tá, agora tá dando certo. Não tô tomando nada de dano. Tem que... Você tava tomando antes? Antes eu tava. Eu tô tomando bem pouquinho de dano. Até quanto mais ele se estressa, mais forte ele fica, o poder vai ficar mais... É, sério. Ah, como sério? Ah, eu entendi. Eu entendi. Ó, se liga, ó. Me bate. Se eu ativar aqui o modo... Enquanto eu apanho, eu posso ativar o modo sério, certo? Sim. Só que com o modo sério, o meu dano aumenta também. É tipo isso. Ah. Nossa, tá gerando muito dano agora. Muito? É, bate aí. Ó. Tipo, dois tapas e geram meio coração. Nossa, é fortezinho. É muito dano pra herói, é muito dano. É, e ele pode ficar aumentando. Ah, aumentou mais? É, um pouquinho mais. Deu um coração agora. Toda vez que eu apertar o G, ele vai ficando mais bravo e vai ficando mais forte, entendeu? E a sequência de soco? Usa a sequência de soco. Ó, é forte? É... É, mais ou menos, na real. Cara, é tipo... Isso aqui tem que... Ah, você tem que segurar pra poder pegar, tá ligado? Aham, entendi. Mano, eu tô começando a entender o Saitama. Eu tipo, eu acho que ele é muito forte, mas porém ele só vai ficar forte o suficiente quando eu realmente aprender a usar, tá ligado? Vai ter que fazer um arbitralinamento então, Crazy. É, eu acho que eu vou ter que fazer um treinamento, cara. Eu acho que antes de tudo também, eu vou lá dar umas bisbilhotadas nos vilões. O que você acha? Olha aí, olha aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, não vai. Bom, T-Civir, eu vou pra um treinamento, cara. Não tá dando, não, mano. Não tá dando, cara. Eu vou pra um treinamento, cara. Depois, quando eu treinar, eu vou querer sua ajuda, pode ser? Pode passar. Porque, tipo, eu tenho planos de acabar com os vilões, cara. E vai dar muito certo. É, então. O que é isso aí depois? Demorou, então. Valeu, T-Civir. Bom, rapaziada. Eu virei o Saitama. Eu sei que ele consegue derrotar qualquer um com um golpe. Porém, eu tenho que aprender a usar o Saitama, treinar com ele, fazer alguma coisa. E depois que eu fazer isso, é óbvio que eu vou caçar os vilões. Meu parceiro T-Civir, eu tenho que falar com você, meu nobre. Mano, também tem uma coisa pra te contar muito insano. E pro parque, quem conta primeiro? Não, pode contar você primeiro, senão eu sou muito ansioso, eu vou morrer de ansiedade. Cara, a parada que acontece. Eu não sei se você chegou a ver, eu te mostrei na real, né, você que eu tava com o Stan Lee. Sim, você mostrou. Até aí, beleza. Eu deixei o Stan Lee no monumento, pô, Stan Lee. Só que eu fui fazer uma coisa de velocista, que eu aumentei minha velocidade pra conseguir um poder de aceleração muito alto. Porém, quando eu fui voltar pra minha base pra guardar a roupa, alguém roubou o meu traje de... do Stan Lee. Nossa, alguém roubou? Alguém meteu roubos, mano. Aí eu não sei quem quer. Eu tava supondo que talvez possa fazer ou o Droidek, né, por, sei lá, por vingança, porque eu expulsei ele. Ou o Alexei, pelo fato de eu ter pegado o aparato do Toxina, tá ligado? Você expulsou o Droid? Sim, ué, você não ficou sabendo? Não, eu vi ele conversando com o Alexei. Eu fui, tipo, eu tava querendo ver os vilões. Ah, verdade, mas eu não te contei, eu não te contei. O Droidek tava de planinho com o Alexei. Tanto que eu vi ele saindo lá da base do... do Alexei, do Droidek. Estava juntinho ali, mano. Então, sabe o que que aconteceu? Eu não tava vendo nenhum vilão. Então eu peguei o Marciano, fiquei intangível e saí andando pelo mundo. Até que eu vi o Droid conversando com o Alexei. Só que eu pensei, pô, ele pode fazer uma troca. Se eu troquei com o Alexei, eu acho que ele tava trocando. Não, 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 ele realmente é traidor. Realmente é traidor. Ele tava tanto que ele tava usando a armadura de vilão. Ele poderia, tipo, fazer ali que make um planinho, mas ele não pode usar. Então se ele usou, tá ligado? Ele é vilão. Ele, tipo, traiu a gente. É que você... Eu te contei a última vez, mas você tava precisando de testar alguma coisa? Nossa, me perdoa, TCV, mas eu tenho algo que pode... Eu acho que reverter esse meu erro, cara. Ah, o quê? Eu fiz uma armadilha e eu vou tentar atrair, então, ou o Droid ou o Alexei pra essa armadilha, cara. Cara, é interessante, é interessante. Só que vai ser um pouco arriscado. Por quê? Porque, tipo, aonde eu fiz essa trap é na base dos vilões, porque eu acho que vai ser mais fácil de atacar eles lá do que trazer eles aqui. Você fez na base deles? Aham. É verdade, isso aí tem muita chance da merda. Como é que você faz uma... Mas a armadilha tá visível? Tá bem visível? Por que isso é bem visível? Não, eu não sei. Mas você vai ver. Não sei se tá muito visível, mas você quer ir pra lá depois? Bora, bora. Um zumbi aqui. Nossa senhora. Agora, o que você fez? Você usou aquele bloco que eu te falei, da gravidade? Não, não. Ele tá guardado. Eu fiz outra coisa. Então, é bom você pegar ele, porque caso de dúvidas, a gente vai colocar no pé deles, tá ligado? Aham. Ah, então pode ser, então. Você vai tentar falar com o droidek? Pode ser, eu posso tentar falar com o droidek? Então, enquanto você fala com ele, então, fazendo negociação, eu vou fazer um traje novo, porque eu quero preparar umas coisinhas e a gente faz essa parada, então. Pode ser. Tudo pronto, você me dá um toque, beleza? Tá bom, ó. Se liga que agora eu acho que eu vou pro céu. Eita, não deu certo, cara. Falou. Acho que eu vou pro céu. O meu plano, é nóis. Bom, como eu já falei com o Tecível, eu vou ter que fazer algum herói ou heroína que tenha telecinese pra prender. E eu pensei na Wanda, Feiticeira Escarlate. E essa daqui é da época que ela era uma heroína. Então, eu posso até pegar ela aqui e já vou fazer o traje dela. Pego meu pendrive. E eu acho que esse pendrive tá cheio, cara. Cadê a Wanda? Aí, consegui achar ela. E vamos ver se ela é fácil de se fazer. Ah, ela é bem fácil, galera. É só 35 tutrídios. E eu tenho esse tutrídio, galera. Até porque eu tenho muito tutrídio ali. E, meu Deus, eu queria saber porque tá tudo muito lento. Eu só vim aqui. E aqui tem 11 tutrídios. Vamos ver nesse. Tem mais 10. E vamos ver aqui. Tem mais 18. Ah, eu caí, cara. Ah, meu Deus. O Santana cai de cara no chão. Que engraçado. Eu não sabia disso. Bom, mas eu acho que tá na hora da gente voltar. E prontinho, rapaziada. Tá feita a minha armadura da Wanda, cara. Eu acho que essa Wanda é a versão heroína, se eu não me engano. Que essa daqui é a versão dos Vingadores. Então, vamos ver aqui. Tem alguns poderes. Eu a... Oxi! Olá, Crazy. A mesma armadura? A mesma armadura que você tá fazendo é a minha. O que é a sua? A minha é da Wanda. A minha também, Wanda. Ué, e agora? Agora nada. Agora é briga com a mesma armadura, mas... Bom, falaram que você é um traidor. O que você tá fazendo aqui? Ó, ó. Eu não sou traidor, não. É melhor você me soltar primeiro que a gente precisa conversar, que eu acabei encontrando uma coisa muito útil pra vocês. Soltei. O que você encontrou? Eu acabei encontrando meio que uma base secreta na frente da base do Goten, cara. Uma base secreta? É, aparentemente parece ser uma base. Tem uma escadaria muito grande e lá embaixo tem, tipo, uma linha reta de blocos de pedra lisa. Eu não sei explicar o porquê disso. Eita, foi sem querer, mas... Tá bom, uma pedra lisa, certo? E é só isso que você... E por que você tá vindo falar aqui pra mim que até então você tava trabalhando com os vilões? Não, então... Não, eu não tava trabalhando com os vilões. Eu simplesmente não gostei do fato de vocês terem me excluído, né? Já tinha explicado isso. Mas eu me arrependi e vim aqui dizer desculpas e, logicamente, entregar essas informações fresquinhas pra você. Ah, então você tá arrependido. Sim, lógico. Bom, eu acredito, se você tiver arrependido, se você levar o Alexei até aquela base que você supostamente achou escondida. Levar o Alexei? Perfeito, perfeito. Posso levar o Alexei? Eu vou tentar encontrar ele pra poder comunicar ele também, porque eu acho que ele nem sabe sobre essa base. Então, pode ser. Porque se você levar ele lá, como você já tava de planinhos com ele, a gente pode fazer uma emboscada. Eu, você e o Tessive e acabar cortando o mal pela raiz. O que você acha? É uma grandiosa ideia, tá? Eu curti muito a ideia. Eu acho que eu preciso ver melhor ali onde que ele tá se localizando, porque eu não sei onde que é a base dele, cara. Esse é o problema. Daí eu vou encontrando ele e eu já falo sobre a base. Pode ser. Eu tô aqui no meu escudo. Dá um tapinha no escudo. Aê, agora deixa eu não tapar no seu escudo aí. Peraí, peraí. Qual que é o escudo? Ah, aqui. Pronto, consegui. Pronto. É o tapinha da paz, mano. Tapa de escudo, ó. Tô acreditando em você. Você vai levar o Alexei até lá. Vou, vou levar ele até lá. E a gente arruma uma emboscada contra ele. Bom, se o Droid realmente levar o Alexei até a armadilha, é um trabalho a menos. Porque lá tem a armadilha. Lá vai ter eu. Vai ter o Tessive e também o Droidec. Vai ser 3 contra 1. Então, as chances de perder são poucas. Então, vamos lá, Crazy. Conversou alguma coisa? O que aconteceu? Cara, o Droidec que veio até eu. Ele foi atrás de você? É, ele falou que tá arrependido e que ele quer voltar a fazer parte do time do herói. Ah, você não acreditou, né, mano? Não, sabe por quê? Ah. Eu falei assim, a gente só aceita você de volta se você levar o Alexei até nós. Ah, tá, pera. Mas no caso, levar até a armadilha lá. É, você quer conhecer a armadilha? Bora, bora, bora. Ó, vem aqui. Ó, você lembra que eu falei que seria aqui na base dos vilões, certo? Cara, mas pera. É literalmente na base deles aqui dentro? Não, ó, aqui é a casa do Goten. Só que eu não tava vendo o Goten pelo mundo. Então, o que que eu fiz? Sim, rapidamente, ele aparece aqui. É, então, normalmente, as pessoas iam olhar e achar que isso aqui é do Goten, certo? Então, você desce aqui. É, sim. E cuidado, olha ali. Tá vendo descendo aqui? Tem um buraco, não tem? Ué, mas aí pro cara cair aqui não vai ter como, né, mano? Não. É pra isso que serve nós dois. Como assim? Ué, eu vou levar ele. Calma aí, senão você vai cair. E vou prender ele ali. Se ele cair nesse buraco, já era, ele vai ficar preso pelo resto da eternidade. É, então, eu tô vendo que tem uns humildes presos ali. Mas aqui, assim que ele vê isso aqui de cara, é bem possível que talvez ele não caia. Então, seria bom a gente disfarçar isso aqui, ô Crazy. Então, você quer disfarçar agora? Mano, dá pra você usar a sua magia aí e tá um jeito nessa baradinha aqui, não dá não? Dá, lógico que dá. Então, eu vou usar a magia, pode ser? Vai, arruma aí desse jeito. Prontinho, Tessive. Eu acho que deu certo. A magia tá em dia. Tô tentando fazer ela ficar em dia, mas agora... Beleza, mas como é que a gente vai jogar ele lá pra baixo? Você vai tirar o negócio? O que que vai acontecer? Vai dividir? Não, não. A gente vai levar ele e vai abrir um buraco. Quando abrir um buraco, bum, ele cai. Ah, saquei, saquei. Entendeu? Então, pera, você tinha falado com o Doidek pra ele, Doidek, trazer eles aqui? Aham, trazer o Alexei até aqui. Então, já fica aqui no cantinho esperando eles, então. É, a gente vai ter que ficar aqui só na minha miúda aqui, ó, esperando, desse jeito aqui. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo? Tá vindo, ele tá vindo. Mano, você vai ter que agarrar ele e jogar. Demorou, demorou. Aí, pegou, 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 pegou. Peguei, 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 peguei. Vai, 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 vai. Joga, joga lá, joga lá, joga. Tá, vai, vou jogar. Joga, 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 joga. Vem, vem, vem. Boa, boa, tá invisível. Nossa, que isso? Alguém explodiu, foi você, Tissive? Não, não, não. Eu tinha bloco explosivo? Ali era uma armadilha que se pisasse e ia abrir. E quando abria, eu ia jogar o Alexei lá dentro. Só que eu tenho certeza que o Droid Egg fez uma armadilha em cima da minha armadilha. Porque simplesmente tudo explodiu. E acabou que todo mundo ficou preso. O que é isso? Oxi. Nossa, olha isso. Que moleque sujo. Que moleque sujo. Nossa, ele enganou todo mundo, rapaziada. Ele enganou todo mundo, fez uma armadilha em cima da minha armadilha. E ainda colocou o bloco de gravidade que dá hit kill em qualquer um, cara. Mano, as coisas não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Com certeza não vai. Mano, você viu o que o Droid fez, cara? Mano, pera, eu não entendi. Como assim? A armadilha não era, tipo... Não era aquela. Não era aquela? Não. Sabe como era a armadilha? Ah. Não explodia. Você pisava e você caía no negócio. Só que alguém explodiu tudo. Você não viu? Ah, eu achei que... Nossa. É que você, na verdade, já tinha... Nossa. Eu tenho quase certeza que, na verdade, ele alterou. Ele alterou a armadilha. Ele alterou a armadilha. Claro que alterou. Porque, tipo assim, a ideia era o quê? A gente pisava lá e fazia o buraco. Você lembra que tava o buraco, né? Isso. Aí dava pra prender o... O Alexei. O Alexei. O Droid X. Só que ele aparentemente alterou. Por isso que explodiu, a gente caiu junto, né? Nossa. Então, caiu todo mundo. E pelo que eu vi, todo mundo foi derrotado. Eu, você, o Alexei. O que aconteceu? Nossa. Ele usou aquele bloco de gravidade. Você acabou comentando com ele, não foi? Então, eu falei que tinha um bloco que poderia acabar com tudo. Mas eu não falei qual era. Mas eu acho que eu tinha comentado com ele. Alguma coisa parecida. Ele deve ter ido atrás. Então ele deve ter sacado o que era. Com certeza ele foi atrás. Aí usou o bloco. Aí ativaram o bloco lá no bagulho, como a gente já tava preso. E também tava preso duas vezes. Na grade e no bloco de gravidade. E no bloco de gravidade, é. Bom, Tecivi, eu tenho uma ideia. A gente vai ter que ir muito pra cima deles agora. Tanto do Alexei quanto do Droid X. Principalmente ele, porque era aliado nosso. Aham. Então, o plano agora vai ser só eu e você mesmo. Juntar só nós. Não confiar mais em ninguém. Sair daqui, que aqui já tá marcado, tá ligado? E tipo, ir pra um lugar totalmente diferente. E já fazer a nossa armadura pra detonar os caras, tá ligado? Mano, a gente tem que fazer uma armadura muito insana. Olha ali, olha ali. O que foi? O miserável ainda veio aqui tirar uma com a nossa cara, você viu? Mano, vamos... Cadê? Ele tá voando? Vamos atrás dele. Vamos atrás, vamos atrás dele. Vamos. Eu acho que ele já era, já era. Ele já foi embora. Olha aqui. Nossa, que miserável, mano. Que miserável. Então bora lá, rapaziada. Que hoje meus objetivos vai ser um pouco difícil. E com esse plano, eu vou me tornar a pessoa mais inteligente aqui do servidor. Mas antes desse plano começar, eu vou ter que fazer um vilão. Sim, galera, vocês não ouviram errado. Eu vou ter que fazer um vilão. Porque esse vilão evolui pra um herói. Eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual armadura eu vou tá fazendo agora. Mas antes de tudo, eu vou pegar a armadura do Marciano e vou guardar essa daqui. E agora, ficando intangível, eu posso ir atrás do que eu estou procurando. E rapaziada, eu acho que eu encontrei. Porque aqui eu não tô conseguindo passar. Vamos ver se é isso daqui mesmo. Eu até peguei minha picareta de tutride aqui, galera. Porque eu tava tomando dano, ó. Explode se eu quebrar com essa picareta. Então eu tenho que usar a de tutride. E se liga. Eu passei. Eu tenho que pegar um desse bloco. Calma. Nossa senhora. Esse herói é muito útil por conta disso, rapaziada. Eu consegui encontrar um minério cósmico. Olha isso. Que loucura. Pra quem não sabe, esse minério serve pra eu fazer uma entidade cósmica. Um herói tão forte que ele tem poder cósmico. E agora que eu já peguei, eu vou poder voltar pra minha casa. Meu Deus, aqui é muito bizarro. Eu não consigo passar intangível, galera. Então eu vou ter que fazer um buraco. Ou simplesmente morrer, né? Que aí eu vou nascer aqui na minha casa. E agora eu vou poder fazer o meu vilão cósmico. E antes de eu poder fazer esse vilão, eu vou precisar de no mínimo 30 de XP. Mas isso é uma coisa bem fácil de conseguir. E isso daqui é bem fácil de se conseguir. É só eu ficar pegando os minérios daqui que eu ganho muito XP. E agora eu já posso vir aqui fazer meu vilão. Liberei a cósmica. E agora eu libero o Thanos. E liberando o Thanos, eu posso fazer o Homem de Ferro com a Manopla do Infinito. Que é apenas 35 de XP. Bom, o Homem de Ferro ele é um humano. E também é um herói. Ou seja, ele é uma pessoa normal. Mas o Homem de Ferro usando a Manopla do Infinito pode acabar com tudo em apenas um estralar de dedos. E agora eu só preciso conseguir esse XP. E sai daqui, zumbi. Você tava me seguindo até aqui, seu pilantra. Tem mob que pede pra ser derrotado. Não é possível. Bom, vamos ver se eu consigo pegar o XP apenas esquentando esses minérios que estão aqui. Mas acho que eu consigo sim, porque eu já tô no 17. E agora que eu já tenho esse XP, é só eu vir aqui e liberar o Homem de Ferro. Prontinho. Vou pegar ele aqui com o meu pendrive. E não vou fazer ele agora. Sim, vocês não ouviram errado. Eu não vou fazer ele agora. Até porque eu tenho uma base secreta que ninguém sabe. E como todo mundo tá bem curioso pra saber onde é essa base, eu vou mostrar ela primeiro. Mas pra isso eu vou ter que voar até a Lua. Prontinho, rapaziada. Estou na Lua. E agora eu posso ir pra minha base secreta. É o laboratório. Eu acho que é melhor se chamar de laboratório. E eu já estou chegando aqui no meu laboratório. Basta descer esse daqui. Fica literalmente no meio do nada. Ih, já era. Estou no meu laboratório, galera. E olha isso. Que coisa mais linda. Aqui tem todas as máquinas. Tem a máquina pra você treinar a sua velocidade. Algumas máquinas bem intrigantes também. E lá em cima tem um herói que pode acabar com qualquer vilão. Mas que eu não vou mostrar agora. Agora eu venho aqui nessa suíte cósmica. Que serve pra fazer armaduras cósmicas. E coloco o meu Homem de Ferro aqui. E o bom é que eu tenho tudo isso já comigo. É só eu colocar todas essas coisas aqui. Coloco o meu suíte core. E a minha manopla do infinito está sendo feita. O único problema é que isso demora um pouco. Já que é uma armadura cósmica. E meu Deus do céu. Eu tenho algo muito poderoso em minhas mãos agora. Eu vou mostrar só um pouquinho da força. Ai, eu não posso. Eu não posso. Ai, calma, calma. Ai, galera. Esqueci desse detalhe. Não se respira na lua, né? Mas tá bom. Já que eu tô no planeta Terra, eu posso estar testando isso daqui. E com isso, eu tenho o poder das joias do infinito, galera. Se eu juntar seis joias, eu posso acabar com tudo no estralar de um dedo. Mas eu vou voltar pra lua. Porque eu tenho muitas coisas pra mostrar pra vocês. Agora que eu voltei pra minha base, eu posso falar, galera. Quando eu tô na lua, pegando esse bloco lunar aqui, eu posso estar fazendo sibiontes. Que no caso são vários bichos esquisitos. Porém, nem todos eles são vilões. E o mais famoso de todos é o Venom. E vai ser ele que eu vou fazer. Ai, vocês devem estar se perguntando. Ah, Quersy, mas o Venom é vilão. Você não pode fazer isso. Errado. Porque o Venom que eu vou fazer é o Venom Peter Parker. Que foi quando o simbionte entrou no corpo do Peter Parker. O Peter ficou um pouquinho mais agressivo. Mas ele não deixou de ser herói. Porque ele continuava combatendo crime e salvando pessoas. É, eu sou um gênio. Pode falar. E com os poderes do simbionte, eu vou ficar praticamente invencível, galera. Então, bora trabalhar. Olha aqui, Spiderman Venom. E é ele que eu vou fazer, galera. Só preciso de XP. E também de um bloco somelonar suíro. E como eu estou na lua, vai ser bem fácil de encontrar. Só vou deixar alguns minérios aqui esquentando. Para estar ganhando XP também. E agora eu posso estar indo atrás do simbionte. Que eu acho que vai ser algo fácil. Oh, peguei um vírus, galera. Peguei um vírus. E eu vou ver se eu consigo pegar mais. Perfeito, peguei, eu acho. Talvez eu já consiga fazer o simbionte só com isso daqui que eu estou pegando. Ó, estou esquentando tudo isso daqui de lunar. E esse daqui é lunar rock. Vamos ver se eu estou esquentando isso daqui. Eu faço um melhor. Ué, não foi. Está falando que eu preciso desse bloco. Eu acho que eu vou ter que quebrar mais. Ó, vou quebrar um monte deles. Consegui. Consegui, galera. Peguei a simbionte. Ou simbiose. Sei lá, não sei nem falar. Mas agora eu posso voltar para a minha casa. Agora eu libero isso daqui. E só falta liberar o traje. Mas isso daqui vai ser o mais fácil, eu acho. Até porque é só eu ficar pegando XP aqui nessa fornalha. Passa essa armadura. E só está faltando o Spiderman Venom Switch. Nossa, galera. Eu vou ter que voltar para a Terra, mano. Porque eu preciso de um Inksak. E isso só tem no planeta Terra. Meu Deus do céu. Que problemão. Vamos voltar lá rapidinho. Agora que eu já estou na Terra, eu tenho que procurar lulas. Porque é com as lulas que eu consigo as tintas pretas. Então vai ser só ficar esperando nascer algumas por aqui. Beleza, tem algumas aqui na frente. E eu vou tentar pegar o líquido. Vamos lá. Boa, peguei aqui a bolsa de tinta. Deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, é isso daqui mesmo. Vou até pegar mais. Prontinho. Agora é só esperar ficar de noite para voltar para a lua. Agora é só vir aqui e colocar isso. Pegar o Sutrit na minha bolsa. Pronto. E já era, galera. A minha primeira simbionte está sendo feita. E essa daqui pode se dizer que é uma simbionte do bem. Eu não sei se isso é roubo. Mas eu acho que isso daqui para mim é ser inteligente. E não roubar alguma coisa. Prontinho, galera. Está feito o meu Venom. Está, vamos sim colocar ele bem rápido agora. Senão eu vou ser derrotado sem ar. Calma. E pronto. Ué, oxi. Ai, simbionte. Ah, galera. Cometi o mesmo erro, velho. Eu tenho que virar simbionte. Olha isso. Uou. Agora eu sou simbionte, cara. Que da hora. E se eu apertar G eu saio. Nossa, isso daqui é massa, hein, galera. Meu Deus. Vamos ver se eu consigo fazer outra simbionte. E agora eu não sei o que está faltando para eu fazer esse Venom aqui. Mas desse jeito eu já tenho os poderes simbionte. Mas eu acho que está na hora de eu revelar o meu plano secreto. E uma forma de como derrotar todos os vilões do mundo. Aqui na minha base secreta eu tenho um herói. Que pode acabar com qualquer tipo de vilão. E esse herói está aqui em cima. É, galera. Alguns de vocês já ouviram falar sobre o Superman Prime. Até porque se os planos da Jada Infinita não der certo. Eu acho que eu vou estar usando essa armadura aqui no final. Até porque, para quem conhece, o Superman Prime é muito poderoso. Bom, mas agora para o time dos heróis eu tenho o Superman Prime. A Manopla do Infinito. E também as simbioses. Eu acho que está tudo perfeito para os heróis se sair vitorioso. E aí, vocês acham que isso aí foi roubo ou foi inteligência? Comentem. Bom, rapaziada. Finalmente chegou o dia da final. Sim, hoje vai ser o dia que vamos fazer o confronto final. Vai ter a batalha entre heróis versus vilões e anti-heróis. Cara, essa batalha aqui vai ser bem difícil. Porém, eu já tenho uma estratégia e os heróis que eu vou usar são esses daqui. E no caso é a Hellbat, que é a armadura mais poderosa do Batman. E desse lado aqui tem o deus da DC, o Superman Prime. Que é quando o Superman atinge seu poder máximo. Bom, as minhas armaduras já estão feitas. A única coisa que falta fazer é chamar o T-Cive para a gente discutir a nossa estratégia. Então eu acho que eu vou voltar para o planeta Terra e vou atrás de falar com o T-Cive. Finalmente encontrei você, hein, T-Cive? Opa, mano, crazy. E aí, ô, se eu posso te falar uma coisa? Fala comigo. Cara, isso aqui é roubo ou eu só enganei os caras? Como assim roubo ou enganei os caras? Olha aqui. Toma. Que isso? Gostou, né? Caraca, que da hora. É um simbionte, você virou o Venom agora, você é do mal? Não, porque eu não deixei de ser o Homem-Aranha. Viu? Crazy. Oi? Você é do mal, crazy. Não, 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 não. Você é do mal, crazy. Não, eu tenho como aprovar que eu não sou do mal. É. Então, eu fiz uma base nova secreta do laboratório, lembra? Ah, peraí, você não prova que você é do mal. Mano, é que lá tem dois heróis que podem acabar com qualquer vilão. Ah, você fez um traje do secreto? Uhum. Você fez na lua? Como você sabe? É, comentou, não foi? É, é na lua, cara. Na lua. Eu só vou ter que pegar o Marciano, porque ele tá lá na nossa base, porque eu tava por aqui. E a gente pode voar na tela. Aí, Tessívio, a gente já tá aqui na lua, mano. Beleza, eu devia trocar de traje, porque o meu uso não funcionava aqui, mano. Ah, cara, poucas armaduras sobrevivem aqui na lua, mas você consegue me seguir? Consigo, mano. Só pode correr, né, que o pai segue com velocidade aqui. Ó, tô aqui, ó. E, bom, a nossa base tá aqui. Aqui? Aqui na água? Não, olha aqui, ó. Vem cá. Ó, é só você descer aqui, ó. Desce tudo. Ah, tô aqui. Aí, descendo. Calma aí, que eu só vou ativar aqui a minha intangibilidade, né, que aí eu consigo ver. E, é. Bom, nossa base tá muito na frente de Tessívio. Ah, que nega, Tessívio. Agora, com certeza, eu sei onde tá a porta, viu? Ah, a portinha aqui. Olha aí, ó. Aí, cheguei. Ó, seja bem-vindo à nossa base secreta. Ah, que da hora. Então, é tipo um laboratório. As máquinas aqui. É, então, laboratório usam top. Tem a segunda andar também? Uhum. Então, aqui no segundo andar, onde tem as armaduras que eu vou estar usando, cara. Essa aqui é uma delas? É, a Hellbat. E essa daqui, eu acho que é o Superman Prime. Eu acho que eu vou com os dois, tá ligado? Caraca, isso. Legal. Ah, você fez uma manopla também? Uhum. Então, eu fiz a manopla, só que eu não conseguia seis joias, cara. Ah, é. Não vai ter como, é. E você? Você vai com o Paulo. Mas, pô, o Hellbat, o Hellbat, ele é muito insano. Ele é muito bom. O... Esse aqui, eu não sei muito bem das habilidades dele, mas o Bat, eu sei que é da hora. Mano, o Superman Prime, ele é literalmente o Superman mais forte de todo o universo, tá ligado? Caramba. Ó, eu vou de Sadao, Maô e Odin, mano. Mano, sim. E comida, você tem bastante? Tem 15 só, mano. Cara, eu tenho uma estratégia que a gente pode estar fazendo, mano. Hum. Se eu prende? Sim. Será que se você... Os dois. Os dois? Os dois. Tanto o Sadao, Maô, quanto o Odin prende. Mano, se você conseguir prender e eu usar o raio laser do Hellbat ou a visão de calor do Superman, a gente arrebenta qualquer um, cara. Então, eu tô ligado que a visão de calor dele dá uns efeitos, né, do Prime. Dá fraqueza e náusea. Ih, interessante. E já o poder desse Bat aqui é destrutivo, né? É, ele acaba com tudo, né? Eu tô ligado. Então, tipo, como consome a energia, é legal, tipo, mano, e agora? Cara, ai, seus raios são seguros e a gente derrota os inimigos, mano. Bom, voltamos aqui para a base. Eu já guardei tudo o que eu ia guardar, mano. Peguei só o necessário, as comidas e os trajes. Eu também, eu só tô aqui com o traje do Hellbat, a comida e a fé, né, mano? Ixi, e a fé, mano. Vamos lá, então, atrás dele, que consegue acompanhar. Mano, o Superman, ele consegue ativar uma super velocidade, meu amigo. Não, então vai na frente que eu vou atrás de você, amigo. Então demorou, vamos. Tá, rapaziada. Enquanto a gente estava procurando os vilões ou os anti-heróis caçando pelo mundo, algo totalmente estranho aconteceu. Do nada, a gente foi teleportado. E quando a gente foi teleportado, tinha um baú com alguns itens. E eu acho que era para a gente estar usando no confronto final. O que aconteceu aqui? A gente foi teleportado, cara. Que bom que é isso aqui. Uou. E a gente também percebeu que não foi apenas nós que tinha sido teleportado. E os anti-heróis também tinha sido teleportado. E eles começaram a atacar. Então começou o combate. Heróis versus anti-heróis. Então eu e o Tessive começamos a lutar contra os anti-heróis. E a gente estava detonando, literalmente acabando com eles. A gente estava batendo muito nos anti-heróis. Porque estávamos com muita vontade de vencer. Até que do nada o Alexei apareceu também. Oxi! Olha o Alexei aqui! Depois que o Alexei apareceu, começou o combate de verdade. Heróis versus todo mundo. E eu assumo que isso deu muito trabalho para aguentar. Porque era todo mundo focando nos heróis. Cuidado, cuidado. Demorou? O droid teleporta muito, cara. Ah, mas eu estou sendo de boa com o Romano. Não, eu também estou, mano. O Superman quase não toma dano, você acredita? Uh, nossa! Eu tomei um dano legal dele aqui. Tomou? Tem que tomar cuidado com essa fraqueza dele. Tem que tomar cuidado com o Dragon aqui que está pulando, mano. Ó, estou acertando o Dragon. Boa, boa, boa. Cuidado. Beleza. Estou acertando de boa. Nossa, ele é forte, tá? Dragon? Aham. Muito forte, não é pouco forte, não. Deixa eu ver aqui para ver. O Drydeck veio aqui para cima de mim. Calma aí, estou indo aí te salvar. Ele trocou de armadura, o Drydeck. Trocou, trocou, trocou? Trocou. É que o de estado do amor eu não tenho nada de velocidade, mano. Beleza. Estão desfocando, cuidado. Eu estou vendo. Eu acho que é porque eu não estou tomando dano, beleza? Nossa, que isso. Nossa. Ele está fazendo um golpe em mim para quebrar minha armadura, mano. É, até os dois aqui também mesmo. Eu estou lutando contra o Trigol e contra o Kratos. Vou pegar o Kratos, vou pegar o Kratos, vou pegar o Kratos. Vai, 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 bate, 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 bate. Toma, 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 toma. Beleza, estou batendo. Está sozinho, está sozinho, está sozinho. Estou batendo. Nossa. Cuidado, 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 cuidado. Demorou? Qualquer coisa, pegar o Real Bat e usar aquele poderzão forte. Quando você quiser. Nossa senhora. O que é isso? Eu preciso conseguir ter o time de segurar eles. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Eles começaram a focar o Tecive e o Tecive achou que não ia mais aguentar o combate. Até porque ele estava um pouquinho mais fraco do que eu. E a nossa única chance de ganhar era eu trocando de armadura. Eu tinha que sair do combate e conseguir colocar a minha armadura mais forte de todas. Você quer que eu coloque o Real Bat? Calma, calma, você consegue escapar para fazer isso? Consigo para caramba, já escapei. Nossa, mano, eu voltei visível, eu não vou conseguir me ver. Estou de Real Bat, mano. E o combate voltou loucamente louco. Com heróis, vilões, anti-heróis, tudo lutando e foi algo totalmente surreal. Eu nunca vi isso na minha vida. Estou soltando. Não, não, pera, peguei. Estou soltando, estou soltando. Vai, 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 joga, 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 joga. Estou soltando muito. Está me dando dano. Calma, qualquer coisa você solta. Tá, soltei, soltei. Beleza. Nossa, olha isso. Ele tancou, ele tancou? Tancou. Ele está fugindo, está fugindo. Está fugindo muito. Está fugindo, está fugindo, está fugindo. Até que eu achei que o Tecive não ia mais aguentar. Porque ele estava apanhando muito. Ele não estava conseguindo segurar todo mundo focando ele. Porque todo mundo começou a focar o Tecive. Até que uma coisa aconteceu. Estou aqui, olha, no Romano agora. Viu o Alexei para cima de mim, estou com pouca vida. Calma. Oh, levei o Romano. Bom, bom, bom. Levei o Romano, levei o Romano. Bom, 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 bom. Agora estou com pouca vida aqui, vai. Preciso levar uma recuperada. Sim, a gente conseguiu derrotar o Romano. E ficou eu e o Tecive versus Droidek e Alexei. Porque o vilão acabou se juntando com o anti-herói. E ficou uma batalha 2v2. Mano, já que você prendeu, já que você prendeu, vou chegar nele. Mas ele solta rápido. Nossa, ele fugindo. Calma aí. Tá, minha armadura está de boa até agora. E eu tenho o Superman. É, eu tenho que tomar cuidado com a minha bateria. Todo mundo morou. Estou flodando, estou flodando. Ele está usando aqui. Tá, eu só tenho que tomar cuidado com a minha bateria. Nossa, tem alguém me assentando muito aqui. É o Alexei. Olha, eu estou na ele, eu estou no Droid, estou no Droid. Estou aqui com o Alexei. Nossa, eu estou no Droid. Beleza, estou no Alexei aqui também. Mano, eu vou agarrar um deles. Demorou, se eu conseguir agarrar é finish him, você está ligado, né? Calma. Demorou. Vou agarrar algum. Peguei, vai, vai, vai. Foca, foca, foca. Demorou. Estou aqui, estou aqui. Estou dando muito dano. Foca, foca, foca. Vai, qualquer coisa, qualquer coisa você foge. Estou conseguindo tacar por enquanto. Qualquer coisa você foge. Aqui o masto. Acho que eles se juntaram, mano. Ele está quase. Eu tenho certeza que eles se juntaram. Ele usou uma moto, ele escapou. Calma, calma. Demorou. Olha isso, olha isso, olha isso. Estou tomando muito dano. Calma. Demorou. Tirei, tirei ele de você. Tirei ele de você. Tirei. O Alex tá correndo, o Alex tá correndo. Não demorou muito tempo para a gente encaixar nessa estratégia e conseguir combar o droideck. O Alex fica quase morrendo e teleporta. Olha lá. Vem cá, vem cá. Volta pro droideck. Volta pro droideck. Volto. Olha, eles estão no escudo. Volta pro droideck. Tá, minha armatura tá boa. Pegou eu, pegou eu. Vamos, vamos, de frente a frente. Boa! Levei o droideck. Levei o droideck. Que isso? Agora foi, agora é a hora do Alexei. Agora é a hora do Alexei. Deu certo. Nossa. E sim, galera. Eu consegui derrotar mais um vilão. E dessa vez foi o droideck. E agora ficou Tessive e Crazy. Dois heróis versus o maior vilão de todo mundo. O Alexei. Que tinha uma armadura muito forte do Trigon. Será que eu pego o Superman pra deixar ele cego? Cara, interessante. Ele tá correndo, ele tá correndo. Mas se você prender ele, você tá ligado... Mais fácil de acertar. E ele tá na água. Muito mais fácil de acertar. E ele tá na água. Olha aqui. Muito mais fácil. Pega, eu sou o... Ah, eu não sou o... Calma. Nossa, ele é muito forte. Meu Deus. Muito, muito dano. Muito, muito, muito. Nossa. Calma. Mas ele tá na água. Muito dano. Nossa senhora, muito dano. Que isso? Que isso, mano. Eu vou tentar tirar ele de você. Surreal, mano. Calma. Olha lá, ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Calma. Toma. Eu vou tentar trocar de armadura. Não, calma. Eu acho que dá pra ir com essa aqui. Não demorou. Nossa. O negócio dele, quando ele grita, deixa você fraco. Que... Oh, o dano dele... Ele trocou, ele trocou. Ah, pra ele, se ele ficar com o Dragon, pra nós é melhor. Pra nós é muito melhor. É, então. O Godzilla é muito chato, velho. Nossa, você viu o dano daquilo? Muito, muito forte. Mano, eu vou trocar de trás. Calma. Demorou. Tá eu e ele no mano a mano. Tá, distrair, distrair, distrair. Tá, vou distrair ele. Nossa. Beleza. Boa, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tá. Eu tô conseguindo combar ele no laser e no soco. Ai. Eu vou tentar fazer uma coisa. Eu vou tentar descer vocês. Demorou. Ó, ele fugiu. Mas o Alexei tava fugindo muito. Ele não parava de correr. Porque ele tava apanhando muito. Até porque era dois contra um. Até que o Tessive teve uma ideia meio precipitada. Queremos pra ganhar, meu amigo. Queremos pra ganhar. Vocês querem pra ganhar? O que vocês querem? É, porque não vai dar certo. Porque você tá os dois aqui, você tá correndo. Não dá muito justo pra você. Eu não vou descer disso aqui não, meu parceiro. Eu já tô sozinho. Não. Eu quero que eu desista disso aqui. Não, 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 não. Desistir, não. Eu tenho uma proposta e o Tessive vai ser a mesma. Fala aí primeiro, meu amigo Tessive. Fala aí, Tessive. A questão é que, mano, nós dois, você não vai tancar os dois. Vai tá difícil. Você não vai desistir. A gente também não vai. Obviamente que não vou. Então, o que a gente vai fazer é ser X1 com alguém. X1 com um dos dois. Pode ser, você decide quem que vocês querem. X1 no chão? Na real, vem você, Tessive. Eu vi que você já trocou de armadura umas duas vezes já. Tessive? Quer ir comigo? Deixa eu ver, eu vou. Eu quero que eu seja sincero com você. Eu quero que eu seja sincero com você. É, quero. Essa armadura aqui tá arrasta pra cima, mano. Tá triste. A minha outra também tá, mano. A minha outra tá... Não, não, mas eu quero o Tessive porque eu foquei ele a batalha inteira. Eu tenho certeza que eu tirei muita vida dele. Muito dano na armadura. Você quer ir comigo, então? Quero, quero, quero. Sim, o Tessive chamou o Alexei pra um X1. O Tessive começou atacando muito bem, pois ele entendia mais do mod do que o Alexei. Então, ele começou fazendo investida e batendo muito. Até que, de repente, algo aconteceu. Mano, é que o tapa dele é muito forte, Crazy. Não, tá ligado? Cara, eu só preciso desviar disso aqui. Eu só preciso desviar. Tchau, Crazy. Não, cara. Tchau, Crazy. É seu, Crazy, eu confio. Meu, Tessival. Infelizmente, ele não aguentou. Sim, sobrou eu e Alexei no confronto final. O maior herói contra o maior vilão. Quem será que vai ganhar esse PVP? Vai, conta aí, faz a contagem, faz a contagem. Um, dois, três, vai. Mano, eu quero... Esse cara aí dá muito dano, velho. Dá dano? Dá dano demais. Nossa, você também, cara. Não dá nada. Dá muito dano. O quê? Não dá? Você é o Trigon, filho. Olha isso. Nossa, vai ser batalha de poder. Batalha de poderzão. Se bem, eu queria chegar perto e fazer acima, hein. Nossa. Não dá pra controlar. Não dá pra? Ah, se ir no chão, dá pra ir no tapa. Vamos no tapa, então. Ah, se for tapa, eu vou de Superman, pô. De tapa, eu vou tomar um sabuco. Vai, não. Você que decide aí, pô. Vai, vamos. Vem, vem. Se quiser fazer o X8, ó. O mínimo que você fez fazer, eu decidi o negócio aí. Tô pronto aqui, cara. No tapa, você dá muito dano. Isso, eu tô ligado. Tô ligado aí que ele é grandinho, né? É, mas é muito dano o tapa. O Superman não tira nada, né? Também dá um daninho legal. Tô vendo? Olha isso. Nossa, beleza. Mano, o bom do Superman é o Speed, cara. Ele é rápido, né? É, ele é rápido. E eu não tô com a Speed, tipo, máxima, 3 horas. Tô com ela 1 mesmo, a padrão. Tô com a velocidade máxima que não acertar você. Não, eu nem ia acertar você. Mas eu trago, eu tenho... A range dele, ele acerte muito mais longe, mano. Cara, eu nem sabia disso. Aham, sim, por conta do seu tamanho. Nossa, e você já tá tomando dano ou nada a ver? Mano, tô, tô. Eu tô também. Só que você deve ter muitas ativadas de vida. Nossa, é muito dano que você dá, mano. Mano, vamos voltar pro poderzinho, pelo amor de Deus. Eu tô me dando essa desvantagem, cara. Não dá, mano. Eu deixei você escolher, ó. Você quis ir na mãozinha? Não, vou poder. Agora eu escolho poder. Agora eu escolho... Poderzinho, vou poderzinho. Poderzinho? Nossa, senão eu tô lascado aqui, cara. Nossa. Ah, demorou, então. Ah, mas você já gastou toda a minha armadura, já. Ou não, talvez, né? Não, o seu acerto é muito mais longe. Porque eu também acerto é longe, não, velho. Eu tenho que ficar chegando perto, ó. Você tá com quantas cenouras ainda? Tô com 18. E você? 14. E maçã, você tá com quantas? Maçã, não tem nenhuma, não. Eu tô com as 3. Tá com as 3? Não, mas vai... Tá suave, tá suave. Tá suave? Se for aqui, eu vou ter que trocar de armadura já, hein? Então, eu tive que trocar aquela lá, já. Começou. Não, acho que eu vou trocar, vou trocar. Vai trocar, vai trocar? Vai trocar aí. Vou trocar, vou trocar. Nossa, eu tô lascado. O dano disso é imenso. Meu parceiro Alexei, eu tenho uma proposta. Você é muito forte com o Godzilla. Muito, muito. E eu tenho esse meu raio que é um pouco forte. Quer ir de frente a frente? Frente a frente? Aham. Mano, pior que eu não enxergo nada. Eu vou ficar da F5, então. Não, pode ir. Vou deixar você falar. Ó, 1, 2, 3. Vai. Nossa, é muito forte. Vai, valendo, valendo. É muito forte. Eu não tenho como sair. Ai. Calma. Nossa, o perco também é fortinho. Eu tô aqui, na sua frente. Caraca, muito dano, muito dano. Cadê você? Cadê o seu? Nossa, nossa. É muito dano, é muito dano. Não tô te vendo, velho. Daqui eu já não acerto mais você, acerto? Nossa, acertando. Nossa, calma. Tem que dar o tempo. Eu não enxergo, eu não enxergo, eu não enxergo. Mano, só que você é teleguiado. Você não erra. Não, mas tipo assim, eu não adianto nada, velho. E aí, mano? Nem que você ficar parado e na sorte? Nossa, aí você tá atacando, ó, pilantra. Tô atacando, é porque eu não tô enxergando, velho. Eu só tô atacando, assim. Não tô vendo nada. Nossa, tô demorando. Então, eu vou atacar também, então. Ataca e tal, velho. Nossa, que pilantra, mano. Cara, eu não tô enxergando, mano. Nem a maldade. É sério? Eu não enxergo nada, velho. Você dá muito dano. E você faz a minha tela ficar mexendo, mano. Eu tô te atacando, mas tá tudo branco a minha tela. Nossa, mas você não tá tomando dano, não? Eu tô. Eu tô morrendo. Vou morrer, vou morrer. Nossa. Ai. Calma aí, acabou o meu cooldown. Acabou. Ai. Nossa, agora eu tô reto contigo. Eu acho que eu que vou morrer, né? Que você... Vou morrer, 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 morrer. Ah, morrer, morrer. Ou era você, ou era eu. Ou era você, ou era eu. Rapaziada, vencemos. Eu sabia que os heróis iam vencer desde o início. Até porque os heróis sempre vencem. E pra quem achou que eu tava fraco, que eu ia perder e etc. Tá aí. Eu consegui salvar o mundo. E agora o mundo é dos heróis. Ou seja, não vai ter nenhuma maldade aqui no mundo. E agora que não tem vilões, eu acho que eu posso ficar patrulhando numa boa. Porque agora o mundo é só de bondade. Mas esse foi o resultado de sobreviver por 100 dias num mundo repleto de heróis e vilões. E aí, rapaziada, vocês gostaram? Porque eu me diverti muito defendendo o nosso mundo. E o time dos heróis sempre é o melhor. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. É nóis!